Bom dia a todos e todas. Nós estamos aqui, nesse momento ao vivo, através da Comissão de Turismo e Ambiente da Assembleia Legislativa, em conjunto com a Comissão de Proteção Animal. Eu quero agradecer inicialmente a presença de todos e todas, representantes das instituições públicas e privadas, das entidades e representações da sociedade civil, e também agradecer aqui o apoio da equipe técnica da Assembleia Legislativa. Eu sou o deputado Marquito, presidente da Comissão de Turismo e Ambiente. Tenho ao meu lado o deputado Márcio Machado, que é presidente da Comissão de Proteção Animal. E eu queria, antes de compor a mesa com os convidados, também fazer menção à presença do meu querido vice-presidente da Comissão de Turismo e Ambiente, deputado Fabiano da Luz. Nós temos aqui, virtualmente, a presença do deputado Fernando Krellig, do deputado Massoco. Sejam bem-vindos, que vão acompanhar essa reunião ampliada de forma virtual conosco. Eu queria, antes de compor a mesa, agradecer também a gentileza e a parceria da Comissão de Proteção Animal para a gente fazer essa reunião conjunta. É uma reunião que foi deliberada na Comissão de Turismo e Ambiente, mas que ela tem como base, ou como origem, os fatos concretos no último ano, no ano de 2023, sobre encalhe e emalhe de animais marinhos, especialmente baleias, que é o que mais mobiliza a sociedade, sensibiliza a sociedade. Outros cetáceos também, aves marinhas também. Porém, o emalhe e o encalhe de baleias têm sido um ponto de mobilização e de sensibilização da sociedade. Aconteceram alguns casos no nosso litoral, aqui da ilha de Santa Catarina, mas também de outras regiões do litoral catarinense. E sempre acaba sendo um motivo midiático sobre essas questões, o que aconteceu, por que não chamam um barco para desencalhar, por que não faz isso, como foi emalhado nas redes, onde estava essa rede, como aconteceu. E aí, nós, através da comissão, começamos a pesquisar um pouco dessa matéria, compreendeu que existe um protocolo da região, especialmente das entidades que atuam no monitoramento costeiro. Existe um protocolo sobre o procedimento de desenmalhe e desencalhe. E aí, nós, para inaugurarmos esse debate aqui na comissão, a gente resolveu chamar essa reunião ampliada. Convidar as entidades que fazem parte desse protocolo, entender como que é o protocolo, como que ele acontece, entender qual que é a função de cada instituição e entidade nesses procedimentos. E, com isso, também ouvir um pouco da sociedade civil. A gente vai, posteriormente, abrir algumas falas para o posicionamento da sociedade civil e também dos deputados. E temos como objetivo nessa audiência trazer essas informações, informar a população catarinense como que ela deve proceder em caso de emalhe ou encalhe desses animais e também entender quais são as dificuldades para operacionalizar em tempo hábil, em condições adequadas, esse trabalho. Ah, é falta de equipamento, é falta de instituição, é falta de diálogo ou de uma central de informação entre os órgãos, é falta de ação preventiva. A gente entender um pouco isso. E aí, nós, enquanto deputados e a própria Assembleia Legislativa, ajudar nesse processo de solucionar ou encontrar esses caminhos. A gente sabe que é... Como que eu posso dizer? A gente está sendo bem audacioso com esse objetivo nosso da reunião ampliada, mas acredito que a gente inaugura esse debate e nosso objetivo esse ano antes da época ou do período em que as baleias francas chegam, mas também algumas jubartes acabam chegando debilitadas no nosso litoral, a gente sabe disso, mas outros animais marinhos, como o lobo marinho e outros que têm chegado debilitados na nossa zona costeira, a gente poder ter também contribuição enquanto Assembleia Legislativa nesse processo. Então, eu agradeço todos que aceitaram o nosso convite, todas, a sociedade civil. E, antes de abrir e chamar para compor à mesa as instituições que nós fizemos o convite, eu abro aqui para os nossos deputados se querem fazer alguma menção, por favor. Primeiro, bom dia a todos. Agradecer sempre a Deus por estarmos aqui num tema tão importante. Cumprimentar o Marquito, presidente da Comissão do Meio Ambiente, deputado Fabiano, cumprimentar o deputado que está em trânsito, vice-presidente da Comissão de Proteção Animal, deputado Fernando Krelin, bem como o deputado Massoco, que faz parte da comissão. A todos vocês que fazem um trabalho maravilhoso, parabéns por esse encantamento da sua alma, que realmente faz a diferença, essa missão, esse propósito. Cumprimentar em nome do Marcelo Anjos do Mar, a todos que estão aqui, para que a gente possa realmente ter esse debate e fazer o monitoramento necessário, para que a Assembleia também possa ser protagonista, estar com vocês, lado a lado, cobrando do governo do Estado, cobrando do governo federal, políticas públicas e recursos, para que a gente possa ter essa manutenção. O que acontece é que convênios, muitas vezes, Marquito, ele é postergado, é demorado, é muito burocrático, e aí o que acontece? Aí pessoas de má fé, usando essas redes ilegais, essas redes que destroem grande parte daquele ecossistema, ou uma parte bem considerada daquele ecossistema, as feiticeiras, que estão prejudicando muito. Então, precisamos ter esse debate. Então, parabéns, contem com a comissão, para que a gente possa realmente ter essas duas questões, o encalhamento e o emaranhamento. Como é que a gente pode fazer essa questão de trabalhar com políticas públicas voltadas e projetos de lei? Haja vista que, no que tange a leis do setor marítimo, é privativo da União. Mas nós podemos apresentar propostas para a bancada federal, para que a gente possa também agregar valor e um bom dia de trabalho a todos. Obrigado. Por favor, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Marco Abreu, Marquito, Omar e Silvio Machado, Massuco, Fernando, que nos acompanham, a todos vocês que aqui estão. Eu comecei a aprender um pouco sobre esse tema, porque eu venho do Oeste de Santa Catarina, não tem mar. A gente lida mais com açude. Mas, quando eu estive aqui e recebi a visita do Marcelo, do Anjos do Mar, e a gente começou a se inteirar um pouco mais da situação do litoral, e eu fui descobrir que o litoral brasileiro morre mais baleias do que a caça legalizada no Japão, e isso me apavorou. E aí que a gente foi buscar mais informações, e até ajudamos lá com uma emenda, né, Marcelo, para comprar um barco, para facilitar esse resgate, o salvamento desses animais. E aí que se começou a debater mais o tema aqui na Assembleia também. E, muitas vezes, uma chamada de atenção dessas que o Anjos do Mar deu chama a atenção de muita gente. porque você não está ligado em tudo que acontece ao teu redor até alguém expor uma situação. E, da forma como foi exposta, realmente chamou para o compromisso nosso de catarinenses de discutir isso. E aí, Marquito e colegas, eu acho que cabe a nossa comissão e as entidades que também defendem os animais e os pescadores entenderem que nós não temos que fazer um enfrentamento sobre isso. Nós temos que ter até um entendimento sobre isso. É fazer com que pescadores e defensores de animais e entidades, a gente consiga, não precisa ser leis, mas entendimentos ou regras sobre o que fazer, como fazer, como é que você consegue pescar, soltar a tua rede, mas sem correr o risco de ter que alguns sacrificarem animais que são pegos ali na rede e esconder as redes para não serem vítimas, talvez, de uma ação judicial. E como que também nesse trabalho de prevenção se consegue orientar aqueles que vão para o mar de quais são os riscos, os danos ou quais são os caminhos certos a fazerem para que eles também possam ter a sua profissão garantida. Então, acredito que um papel desse da comissão é justamente o criar esse entendimento entre as entidades para que a gente possa aqui ter a pesca, que é o que sustenta o litoral, mas também ter esse respeito e cuidado com os animais e saber que tem pessoas que viajam o mundo para ver esses animais e nós temos eles aqui muitas vezes não dando o devido respeito, atenção e cuidado a eles, que também pode virar no futuro uma grande fonte de turismo para Santa Catarina na preservação, na visitação, na visualização, enfim, que a gente possa da melhor maneira possível conduzir esta situação com relação aos animais marinhos. Dizem mais um bom encontro a todos. Muito obrigado, deputados. Eu vou fazer a composição aqui da mesa e queria também aqui elucidar aos colegas deputados que a mesa vai ser composta pelas entidades, especialmente... Hoje nós temos uma rede de entidades que debatem e discutem procedimentos e protocolos para o emale e uma rede de entidades que debatem e discutem protocolos para o encalhe desses animais. Eles estão no âmbito do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos e eles são coordenados sobre a tutela, não necessariamente tutela, mas sobre a coordenação do ICMBio. É isso? Depois vocês vão tratar essas informações. é isso? Ótimo. Então, assim, só para dizer que essa composição, algumas entidades não vão estar participando, mas vai ser composta por essas instituições que fazem parte das redes de encalhe e de emale desses animais aquáticos. Certo? Então, eu vou chamar aqui, nós temos oito lugares, nós vamos chamar o Leandro Aranha, que é analista ambiental do IBAMA, responsável pelo treinamento de dizimale de grandes cetáceos, que vai ter uma apresentação. Nós vamos também chamar a Renata Daniela Varga, que é do ICMBio, da APA da Baleia Franca, que também vai ter uma apresentação. O André Barreto, que é coordenador geral do PMP da Bacia de Santos, da área de Santa Catarina e Paraná. Nós vamos chamar a Karina, que é coordenadora do PMP da Bacia de Santos, junto ao Instituto Australis e diretora da ProFranca. Também o Pedro Castilho, coordenador do BMP, junto ao UDESC. A Jennifer Vieira, coordenadora do PMP Bacia de Santos, junto à Univille. A Cristiane, que é coordenadora do PMP, junto à R3 Animal. E a Suelen Hilário Santos, presidente e coordenadora da pesquisa da instituição Educa Mar, que atua ao sul da abrangência do PMP Bacia de Santos, que é o Baixo de Laguna. É isso? Então, nós vamos pela ordem. Vamos iniciar com o Leandro, que é do IBAMA. E aí ele já vai falar um pouco sobre o PMP na apresentação e um pouco sobre a questão do desimale de grandes cetáceos. Pode ser? O tempo, qual que é o tempo? Dez minutos para a apresentação? Pode ser? Depois, a gente vai abrir cinco inscrições da sociedade civil que está aqui. Podem fazer a inscrição com a Isabelle. Certo? Obrigada. Tudo bem. Eu queria agradecer. Por favor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, em nome do IBAMA. Parabenizar o deputado Marquinto e os demais deputados por chamar essa pauta importante aqui para a LESC. Recentemente, eu participei de uma audiência pública também na Câmara Federal com um tema muito semelhante, representando o IBAMA também, virtualmente, daqui. E acho que é muito importante que a gente discuta isso, não só do ponto de vista da conservação, dessas importantes espécies, mas também do potencial turístico. Deputado, que eu já diria que já ocorre. Quem visita no inverno as áreas de avistamento de baleias vê a quantidade de pessoas de fora que já visitam o Estado exclusivamente para vê-las. Então, já movimenta economicamente o Estado, o turismo com esses animais. Eu vou fazer uma apresentação bem institucional, falando o que o IBAMA tem feito em relação a isso e tentar não sobrepor as apresentações que eu já sei que virão dos meus colegas aqui de rede. Pode passar, por favor? Então, o histórico da caça das baleias vem desde 1600. A Comissão Internacional começou a regulamentar isso mais ou menos em 1946, com a criação da Comissão Internacional da Baleia. O Brasil promulga a Convenção Internacional da Pesca da Baleia em 1974 e a suspensa definitivamente em 1985. Em 1987, a gente tem a lei que regulamenta como a gente deve tratar esses animais. E, posteriormente, a gente tem a portaria de molestamento de cetáceos do IBAMA, que é vigente até hoje e que é pelo qual a gente tem atuado para evitar que haja abusos contra esses animais, mas que precisa também de uma modernização dessa legislação. Pode passar? Então, os impactos da caça das baleias no sul da Atlântica, algumas espécies levadas quase em extinção, as baleias de Ubat reduzidas a 30 mil indivíduos e a 500 remanescentes em 1955, baleias francas do sul reduzidas a 50 mil indivíduos no mundo e cerca de 300 indivíduos aqui na região. Pode passar? Aqui, por esse gráfico, a gente vê mais ou menos o que ocorreu nesse período com as espécies a partir da caça e a recuperação que elas vão ter. Pode passar ao próximo. No período em que a gente proibiu a caça. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente proíbe a caça e começam as ações de conservação, essas espécies começam a se recuperar, começam a reaparecer, e hoje o que a gente tem visto aqui no Estado, o reflexo, inclusive os conflitos que a gente vai discutir aqui, são em função do aumento dessas populações e da presença maior dos seres humanos e das atividades humanas no mar também. Então, os resultados da política de conservação são a recuperação gradual das populações, aumento do conhecimento científico, aumento das atividades sustentáveis, como o turismo, algumas espécies como o jubate deixando a lista de ameaçadas, que é uma coisa boa. Hoje, a população de jubate já permite dizer que ela não é uma espécie ameaçada, é uma espécie em recuperação ainda, mas já não ameaçada. E algumas espécies ainda permanecem ameaçadas, que é o caso da baleia franca, da ceia e da azul, na lista nacional e com as quais a gente tem que manter uma preocupação muito grande. Pode passar. As ameaças atuais são a interação com rede de pesca, mudanças climáticas, doenças emergentes, cada vez mais a gente vê o surgimento de doenças novas e que tinham desaparecido, que atingem todos os seres vivos, inclusive os cetás, colisão com embarcações muito frequentes, por mais que seja difícil de imaginar, isso é um impacto também considerado uma atividade antrópica de maior impacto sobre essas espécies, e a poluição. Pode passar. Atuações do IBAMA, as principais atuações do IBAMA para proteger esse grupo de animais. O PMP, que é uma condicionante do licenciamento de petróleo, que o André depois vai discorrer, como ele acontece. Ele acontece a partir de um movimento do IBAMA de cobrar da indústria de petróleo que haja esse monitoramento das praias brasileiras e do impacto que pode ter sobre as espécies marinhas. Eu poderia dizer para vocês que é uma coisa única no mundo, não tem ninguém monitorando o litoral sistematicamente, durante anos, e numa faixa tão grande no mundo todo. O mundo olha para isso como uma grande coisa que o Brasil está fazendo, monitorando suas espécies sistematicamente num teixo de litoral e que tendem a se ampliar com os novos licenciamentos de petróleo. Hoje, pega isso dos estados de Santa Catarina, até, pegando toda a Bahia de Santos. Gera dados científicos sistemáticos, responsáveis pela formação de grande quantidade de profissionais especialistas, veterinários e biólogos que há anos atrás a gente não tinha. Então, o monitoramento de pesca permitiu que esses centros que foram criados no litoral treinassem essas pessoas e criou uma estrutura de atendimento de encalhes, resgate e tratamento de fauna marinha no Brasil bem estabelecida. Pode passar. Atuações do IBAMA da DBFLOR, participa da elaboração, DBFLOR é a nossa diretoria que trata da gestão de fauna, participa da elaboração de normas visando a conservação e regulamentação da atividade das baleias e criou agora um grupo de trabalho visando o controle da atividade do turismo embarcado de baleias, o chamado TOB. O TOB, eu vou falar um pouquinho dele mais à frente, mas ele está judicializado na região da APA, ele não é uma atividade licenciável dentro da resolução CONAMA, então o IBAMA não teria que licenciar essa atividade de usar embarcações de turismo para visualizar essas baleias, entretanto, chamada a atenção inclusive por mim e por outros colegas e pelos casos que têm ocorrido, o IBAMA tem entendido que a gente precisa de alguma forma de controle dessa atividade para que a gente não tenha que ficar autuando o tempo todo as pessoas porque estão descumprindo as regras na legislação. Então a gente controlar quantas embarcações, que tamanho de embarcações, onde, em que situação é fundamental e isso não já deixa de ser uma atribuição de ICMBio. Então é atribuição de quem? Essa é a discussão. Não está prevista na resolução CONAMA, mas nós precisamos criar algum tipo de controle sobre essa atividade. Então a DBFL está debruçada sobre isso e está criando um grupo de trabalho para que a gente discuta isso no Brasil todo com técnicos do órgão e especialistas de universidades e entidades que trabalham com isso. Pode passar. As atuações do IBAMA, da DIPRO, que é a diretoria que faz fiscalização, é a fiscalização de atividade pesqueira irregular, prevenindo as questões de enredamento e conflitos com redes de pesca. Fiscalização das interações de molestamento de baleias. Acho que vocês têm visto que tem saído cada vez mais histórias, investigações sobre pessoas que se aproximaram de baleias e foram autuadas. Eu fiz o parecer técnico e autuei algumas dessas pessoas. apoio na instrução de grupos de desenredamento de baleias. Eu, como instrutor, o IBAMA apoia essa ação, não é uma atuação só do IBAMA, mas o IBAMA apoia com as suas equipes para que possamos contribuir com o processo de treinamento desses grupos de desenredamento de baleias no litoral brasileiro e, principalmente, aqui em Santa Catarina. Atuações especificamente da superintendência aqui de Santa Catarina. O acompanhamento do TOB e das decisões judiciais relativas na APA da Baleia Franca. Nós temos duas decisões judiciais, duas ações judiciais que têm decisões conflitantes. Isso é complicado. Uma que diz que nós temos que autorizar as empresas que entraram com essa ação a fazer o avistamento e uma outra ação que foi movida que proíbe. Então, o IBAMA está lidando com tentar conciliar essas duas decisões judiciais com o judiciário, tentar que nós cheguemos a um entendimento para que haja a atividade, porém, com os resguardos necessários para que não tenha impacto nenhum, principalmente em uma região de berçário e amamentação como é a APA. Apoio no treinamento de grupos de desenredamento, já citei isso. Apoio no acompanhamento dos casos de encalhe vivo de baleias, incluindo a participação nas decisões técnicas, se for o caso. O que o IBAMA faz nessas questões? Toda vez que uma baleia encalha viva, isso gera uma comoção muito grande e as instituições que aqui trabalham são instituições da sociedade civil. E, às vezes, para tomar as decisões mais drásticas ou até por uma movimentação interinstitucional, a função do IBAMA é facilitar isso. Depois, explicar para o Ministério Público Federal o que houve de verdade naquele caso, quando alguém entra com uma denúncia de que não foi feito corretamente. Enfim, hoje as redes sociais fazem que cada vez mais isso seja frequente. Então, o IBAMA dá essa segurança para essas equipes que trabalham para que possam fazer esse trabalho sabendo que tem uma instituição federal ali olhando, analisando, e se for o caso, participando da decisão. E participação nos planos de conservação de sedáceos marinhos e do CMP da Baleia Franca, que é da CIB, da Comissão Baleia Internacional. A gente vai, semana que vem, na outra, para Santos, em mais uma reunião. Então, o IBAMA participa ativamente desses processos visando a conservação dessas espécies. Acho que era isso que eu tinha para hoje. Eu não entrei aqui no mérito do enredamento e do desenredamento, porque é uma matéria complexa, longa, que não caberia em dez minutos, mas qualquer questionamento que vocês tenham sobre como é o treinamento, o processo de desenredamento, que é um protocolo internacional, seguido restritamente nas regras internacionais do mundo todo, a gente pode responder isso num momento oportuno, caso alguém queira algum detalhe sobre isso. Obrigado, Leandro. A gente vai fazer a rodada das apresentações, depois a gente abre para um debate, mas é importante também a tua fala, porque localiza o IBAMA na sua estrutura, na função do monitoramento costeiro e de praias e também na perspectiva histórica da relação com os cetáceos, então acho que é importante até aí. A gente tem, obviamente que as instituições vão falar um pouco mais, mas a gente também tem como objetivo dessa reunião ampliada entender um pouco mais sobre os procedimentos de encalhe e emalhe ou desenmalhe e desencalhe, para também, enquanto casa legislativa, poder auxiliar no diálogo com a população, mas também institucionalmente como os colegas deputados colocaram. Então, eu te agradeço pela apresentação e eu vou passar agora para a Renata, da Rapa da Baleia Franca. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Eu vou falar um pouquinho do protocolo de encalhe e enrendamento de mamíferos na APA, especificamente na APA da Baleia Franca, que é a área onde a gente atua. Como o Leandro falou, a gente tem umas políticas de conservação e dentro dessas políticas é a criação de unidades de conservação. Pode passar, por favor. Então, a APA da Baleia Franca, ela foi criada em setembro de 2000 e é uma unidade de conservação de uso sustentável, de acordo com a categoria. E ela tem como objetivos também promover o ordenamento do uso e ocupação do solo, assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais, ordenar o uso turístico e recreativo, proteger a diversidade biológica, proteger em águas brasileiras a baleia franca austral e fortalecer as políticas de conservação do patrimônio cultural relacionadas principalmente à cultura soriana, à pesca artesanal e ao patrimônio histórico ecológico. Pode passar. Então, dá para ver ali os limites da unidade. Ela está no bioma Mata Atlântica e Marinho Costeiro. Ela abrange a parte sul de Santa Catarina e é compreendida por nove municípios, que é o sul de Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna, Tubarão, Jaguaruna e Banara e Rincão. Pode passar. Ela tem aproximadamente 130 quilômetros de litoral, compreende cinco milhas náuticas, uma área total de 154.063 hectares. sendo que 20% da unidade é marinha e os outros... Não, é o contrário. 80% marinha e 20% terrestre. Pode passar. Então, a gente, em 2007, começaram as discussões sobre o que é fazer, como fazer com os animais que chegam na nossa costa e encalham e enredam. Então, no âmbito do conselho gestor da unidade, tem a Câmara Técnica da Baleia e nessa Câmara Técnica foi discutido a possibilidade de criar um protocolo. Então, depois de várias discussões, com vários especialistas e com a participação do Centro Nacional de Mamíferos, o CMA, do ICMBio, que é o nosso centro de pesquisa, foi elaborado o protocolo de encalhes e enredamentos da APA da Baleia Franga. Ele tem o objetivo de prestar assistência aos animais, promover o monitoramento dos animais liberados de encalhe, quando assim a gente consegue realizar, colaborar para evitar os riscos de saúde pública decorrente da exposição aos encalhes, aos animais, promover pesquisas relacionadas aos eventos de encalhe, promover a investigação sobre a causa do encalhe e orientar quanto à destinação adequada das carcaças e fazer um plano de comunicação antes, durante e depois do evento. Então, o protocolo da APA é formado pelas seguintes instituições, pelo ICMBio, na configura da APA da Baleia Franca, o projeto Franca Austral do Instituto Australis, a Associação R3 Animal, a UDESC, o Museu de Zoologia Professora Morgano, da UNESC, Corpo de Bombeiros, a Capitania dos Portos, a Polícia Federal, especialmente o Núcleo de Polícia Marítima e a Polícia Ambiental. Só que aí, deixa eu só dar uma adendo aqui, embora a gente tenha nesse protocolo essas instituições já estejam afirmadas nesse protocolo, já participem, a gente tem trabalhado muito com o pessoal do PMP, então a gente está ampliando, muitas delas fazem parte do PMP, mas a gente também está ampliando para outras áreas, principalmente lá com o pessoal da Univille, da Univille e da Univalle, para a gente poder trabalhar junto, porque o protocolo da APA da Baleia Franca é restrito ao território da APA da Baleia Franca. Então, assim, os encalhes são situações de emergência e é necessário ter pessoas capacitadas e habilitadas para realizar essa ação, não pode ser qualquer um, a gente não recomenda que entre na água e empurre, porque é um risco para o animal, é um risco para as pessoas e a atuação do evento ali, de como vai fazer esse desencale, ela precisa ser realizada de uma forma coordenada. Então, a gente tem o primeiro acionamento, aí o contato com o coordenador do geral, depois a gente vai em caminho a instituição que estiver mais próximo ao local do encalhe, vai fazer a primeira avaliação, a partir dessa primeira avaliação chega o resto da equipe, a partir daí a gente faz a tomada de decisão e depois a gente vê como, dependendo do tipo de decisão que vai ser tomada, que tipo logístico a gente vai precisar e que tipo de apoio a gente vai precisar para realizar aquela atividade. Vou passar. Então, eu vou fazer assim que fica mais fácil. O protocolo, ele segue essa estrutura, a gente tem o coordenador geral, que é a chefia da APA da Baleia Franca e o coordenador geral do evento, do encalhe. Então, a gente tem essas duas figuras. Então, a partir desses dois acionados, a gente passa para as partes operacionais. A gente vai ter um coordenador operacional, um coordenador do encalhe, um coordenador responsável pela questão do desencarne e do sepultamento, um coordenador de necropsia e coleta de material biológico, coordenador de atendimento veterinário, coordenador de segurança do trabalho. A gente também tem essa questão muito forte de segurança da equipe que está envolvida e também da população, da comunidade, porque muita gente se aproxima, quer pegar na baleia e quer ajudar. A gente entende que tem essa comoção, mas a gente preza muito pela questão da segurança e tem a coordenação de comunicação que a gente faz durante e pós-evento. Pode passar. Como agir em casos de encalhe? Primeira coisa, entre em contato com as instituições responsáveis. Entre em contato com a APA, pode entrar em contato com o PMP, com as instituições que estão aqui. Entre em contato com as instituições que vai assinar. A partir desse contato, a gente aciona o protocolo. Em caso de animais mortos, informe o local e outras informações úteis a um dos membros do protocolo. Evite se aproximar do animal sobre risco de contaminação biológica. Em caso de animais vivos, não tente devolver o animal para a água, pois pode ser perigoso, tanto para a pessoa quanto para o animal. Obtenha fotografias, possibilita a identificação da espécie, documentação do caso, proteja sua saúde, para não ficar muito perto do animal, para não aspirar o ar deles. Não se aproximar da cauda. E os animais grandes, eles estão... Os animais, eles estão já ali debilitados em uma situação crítica. Então, sim, qualquer aproximação que a gente fizer pode ser um risco a mais para as pessoas e para o animal. e a gente tem o outro evento, que é o enrendamento, que são duas coisas distintas. Então, a gente tem um protocolo para o encalhe e a gente tem um outro protocolo de atendimento para o enrendamento, que o enrendamento é uma atividade de alto risco. Ele deve seguir uma série de comandos e critérios muito a risco para manter a integridade das pessoas que estão realizando, porque é uma atividade que tem risco para a equipe que está desenvolvendo e também para o animal. Então, nesse sentido, foi estabelecida uma portaria conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA e o ICMBio para estabelecer diretrizes e procedimentos para atividades de desenredamento de grandes cetáceis e águas juridicionais brasileiras. É a portaria conjunta IBAMA-MMA nº 3, de 8 de janeiro de 2024. Essa portaria, ela disciplina a atividade de desenredamento de grandes cetáceis no país. Então, ela determina também que compete ao Instituto Chico Mendes, o ICMBio, credenciar as instituições interessadas, bem como promover o treinamento para atividade de desenredamento conforme critérios estabelecidos na presente portaria. eu não vou falar dos critérios aqui porque a portaria é longa, mas eu vou citar algumas, alguns dos procedimentos gerais para a atividade. A atividade de desenredamento, ela deve ser exercida exclusivamente, eu vou até enfatizar, exclusivamente por instituições autorizadas e resgatistas treinados e equipados para essa atividade. ela tem que ser realizada com condições de visibilidade e estado do mar adequada que permitam a operação, evitar o nascer do... tem que ser entre o nascer do sol e o pôr do sol, nunca entrar na água à noite. Por motivo de segurança, a atividade de desenredamento deverá ser embarcada durante todo o seu processo, vedada a realização por mês de mergulho. Toda atividade de desenredamento deverá ser documentada e informada ao Instituto Chico Mendes num prazo máximo de 30 dias após a conclusão da atividade. Então, assim, e cada equipe de resgatista deverá contar, no mínimo, com duas pessoas no barco de ataque treinadas para o lançamento dos equipamentos, dois resgatistas de apoio técnico no barco de apoio e equipamentos pré-definidos que estão listados nessa portaria. Pode passar. Então, a gente também tem esse cronograma, esse protocolo, esse plano de contingência de como a gente vai atuar num resgate de desenredamento. Então, a gente tem o coordenador, que aí esse coordenador ele é informado para os instituições governamentais que as instituições do protocolo que a gente tem, pelo menos aqui em Santa Catarina, que a gente utiliza. tem o coordenador da operação que vai estar coordenando as equipes. A gente tem o coordenador de logística, o coordenador de pessoal, o coordenador de comunicação e o coordenador financeiro. Porque é importante ressaltar que todas essas ações, tanto do desenredamento quanto do desencalhe, elas têm um custo alto. Não é barato fazer isso, não é simples. a gente precisa de equipamentos que, muitas vezes, a gente não encontra aqui. A gente está com uma dificuldade, por exemplo, de encontrar corda. Então, assim, é muito... É um evento que tem um alto custo para todas as instituições envolvidas. Pode passar. Então, em como agir em casos de enredamentos. Nunca entre na água. Hipótese alguma, entre na água. Avise imediatamente as autoridades. Não tente remover a rede. Registre o local de ocorrência, obtenha fotografias, se conseguir o maior número de informações visuais, até de drones, se conseguirem ajudar a gente, tudo bem. encaminha, isso facilita. Não se aproximar dos animais, evitar também respirar próximo, não se aproximar da cauda. E, de novo, são animais que estão já suscetíveis e estão com debilidade física. A questão da aproximação, a gente pode causar ferimentos, tanto para quem está se aproximando, quanto para os animais. Acho que é isso. aqui fica o contato da APA da Baleia Franca, se tiverem interesse, tem o nosso WhatsApp, nosso e-mail e o nosso site institucional. Obrigada. Obrigado, Daniela. Desculpa, Renata. Quero te agradecer pela exposição. A Renata é do ICMBio, da APA da Baleia Franca. e é importante, só para entender, então, a APA tem um protocolo de desencalho da área de abrangência da APA. Esse protocolo, ele também é aplicado fora da área de abrangência da APA? É. Ele foi excelente para criar o clandestino. E saiu agora a portaria sobre o dizimale. Isso. Com os critérios que você colocou e enfatizou alguns pontos. A portaria é de 8 de janeiro. De 2024. De 2024, de início desse ano. Certo. E a portaria serve para todo o litoral brasileiro. Isso. Tá. Gente, eu vou pedir só uma licença rapidamente, a gente está com o quórum porque tem uma presença do deputado Júlio Garcia, deputado Fabiano da Luz e também com algumas alterações do deputado Carlos Humberto pelo deputado Márcio Machado. Então a gente está com o quórum para a comissão. E aí eu vou só colocar para a votação um ofício e um requerimento. Pode ser? De acordo? Então vai ser coisa rápida. Eu coloco aqui em sinopse da correspondência da CIMA, que é a Associação de Servidores do IMA, que é um pedido de ofício que vem oriundo da Associação de Servidores do Instituto Meio Ambiente do IMA, referente à admissão do processo seletivo simplificado à contratação de emergência de profissionais em caráter temporário para a realização de atividades típicas de Estado. Então é um ofício pedindo informações. Eu quero saber se estão de acordo com o pedido de ofício. Quem concorda permaneça como está. Então aprovado. E nós temos aqui um requerimento, o RCC 28, 2024, extrapauta, que visa, requer que seja submetido aos membros dessa comissão a realização da reunião com servidores para o lançamento do guia ilustrado alternativas em data a ser definida na sala de comissões, objetivando subsidiar políticas de incentivo ao uso de plantas nativas para fins ornamentais para substituição às plantas exóticas invasoras. Eu coloco em votação o requerimento. Quem concorda permaneça como está. Então aprovado o ofício e o requerimento. Agradeço também pela presença de quórum. E aí a gente pode agora dar andamento à nossa apresentação. Eu passo agora para o André Barreto, que é coordenador geral do PMP da área de Santa Catarina no Paraná. E aí eu acho que ele responde até minhas perguntas feitas anteriormente para a Renata. Com certeza. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Acho que é muito útil essa reunião, como foi colocado antes. Chama atenção para alguns assuntos e que são importantes a gente discutir. Mas está aceso aqui. Está ligado. Estou? Viu? Estou falando baixo, então eu falo mais perto. Então, assim, agradecer o convite. Acho que é uma reunião muito importante, porque a gente precisa realmente ter alguns esclarecimentos e certos protocolos serem definidos a níveis estaduais. Como a Renata colocou, a gente tem agora essa portaria que estabelece a questão do dizimale a nível nacional e a gente tem algumas coisas sendo discutidas do ponto de vista aqui de Santa Catarina. Então, uma coisa que eu quero começar explicando é assim, o que é o PMP? O Leandro falou rapidamente, porque a gente tem... O PMP é uma atividade que vem sendo desenvolvida em Santa Catarina, já tem oito anos e as pessoas começam a achar que o PMP é uma instituição. O PMP não tem CNPJ. O PMP é um projeto que é desenvolvido pela Univale sob contrato com a Petrobras. Então, a Petrobras, ela já está no segundo, terceiro contrato em que a Univale entra numa licitação, ganha essa licitação e passa a executar esse projeto, que é fruto do licenciamento ambiental federal. Então, o PMP é executado para atender certas demandas do Ibama para entender os impactos, os possíveis impactos da atividade de extração e transporte de petróleo na Bacia de Santos. Então, ele tem objetivos bem específicos, um deles é o monitoramento das praias. Então, como as instituições que foram contratadas para executar a Univale como contratada direta e as demais instituições como subcontratadas, a gente tem recurso para fazer uma série de atividades que essas instituições já faziam no passado de um modo muito mais tímido porque não tinham dinheiro. Então, por que certas instituições foram contratadas e não outras? Porque eram instituições de ensino e pesquisa e ONGs que já trabalhavam com encalhe de animais marinhos de Santa Catarina. Então, existe a Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Brasil, que é uma iniciativa que vem desde lá de 2005, por aí, coordenada na época pelo Ibama, depois saiu para o ICMBio, que já vinha juntando as instituições que faziam esse monitoramento, faziam trabalho com encalhes ao longo de toda a costa brasileira. E aqui em Santa Catarina a gente tem a RemaSul, que é a Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Sul do Brasil, que aí pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e junta todas as instituições dentro de uma instituição de troca de informações e tudo isso. Então, quando se iniciou o PMP, veio uma demanda do Ibama dizendo, olha, quem tem que executar esse projeto são as instituições que já trabalham com isso. Por que houve essa demanda? Porque em outros estados do país, o PMP também, foram iniciados outros projetos de montamento de praia feitos por empresas de consultoria ambiental que iam lá coletar os dados e sumiam com aquilo. Então, projetos de pesquisa de longa data que eram executados se perdiam informação. Então, o Ibama mudou a posição e falou, olha, a parte, e isso está mudando para todo o Brasil também, eles vêm exigindo que os monitoramentos de praia feitos como condicionantes sejam executados por instituições de ensino, pesquisa e que já trabalhem na área. Então, eu, antes de ser coordenador, eu sou professor Danivali. Então, eu era professor Danivali, eu já trabalhava lá, já fazia a PMP do RemaSul e quando a gente passou a coordenar o PMP, me tornei o coordenador do projeto. Mas, antes de PMP, eu sou professor. Então, é importante a gente ter essa separação de que o PMP é um projeto com objetivo específico. Quando ocorre, por exemplo, um desembalhe, um animal que está vivo, preso numa rede, isso não é atribuição do PMP. óbvio que as instituições, a Univali, a Univille, o DESC, o Instituto Austrális, o R3, por terem recursos, elas vão e participam dessa atividade de desemalhe, apesar de não ser uma atividade do PMP. O projeto de monitoramento de praias, ele monitora as praias para animais encalhados. Então, essa questão do protocolo que foi desenvolvido para o território da APA, obviamente, quando o PMP começou e falou, bom, nós vamos trabalhar, o que nós vamos fazer quando houver um animal encalhado? Vamos usar o que já fizeram, o que a gente sabe que funciona. Pegamos o protocolo da APA e adaptamos para o resto da situação, porque, obviamente, tem algumas coisas no protocolo que são específicos daquela região. E a gente, como trabalha no resto do Estado, a gente modificou e adaptou. Então, apesar do protocolo da APA ser da APA, ele também é utilizado no resto do Estado. E eu acho que essa reunião aqui, ela é muito importante porque ela pode servir de início para que nós tenhamos um protocolo estadual sobre o que fazer quando um animal de grande porte encalha. Porque um animal de pequeno porte geralmente é fácil de resolver, se coloca dentro de um transporte, se leva para os centros que já estão montados graças aos recursos que vieram do PMP, mas que atendem animais de qualquer momento. Mas eu acho que é importante a gente ter essa organização, assim como foi colocado pela Renata, mostrou ali o protocolo. O que acontece? O que a gente deve fazer? Quais são as instituições que devem ser contactadas? Porque como você colocou, é muito comum ter um evento de um encalho animal grande, uma baleia, as pessoas vão lá e aí teve o recente, agora em dezembro, novembro, aqui em Florianópolis, de um cachalote que encalhou ali no Morro das Pedras. e eu participei e eu ouvia os comentários das pessoas como é de gente parada aí, estão ganhando dinheiro da Petrobras e não fazem nada. Por quê? Porque era um momento em que a maré estava em uma condição ruim, o mar estava ruim e a gente estava esperando uma condição adequada para poder fazer a coisa do jeito certo. Porque assim como a Renata colocou, a gente tem que pensar que a primeira preocupação é com a vida das pessoas. Nós queremos ajudar os animais, mas a gente não pode pedir para um funcionário nosso, entra lá e o animal morre, e a pessoa morre. E aí, o que a gente faz? Então a gente tem que ter essa preocupação, essa questão da portaria de Desemale cuidando, não entre na água, porque é uma atividade de risco. É muito fácil, eu tenho um animal de algumas toneladas lá que vai em uma onda, ele se vira e a pessoa estava do lado errado, ele cai em cima da pessoa e a pessoa morre afogada ali na beira da praia porque ninguém vai conseguir tirar uma baleia de 10 toneladas e empurrando. Então as pessoas têm que se conscientizar que a nossa preocupação, a gente trabalha com esses animais há décadas, todo mundo aqui está preocupado com a saúde e com o bem-estar do animal. Mas antes veio o bem-estar das pessoas. Então, vou encerrar minha fala porque eu queria deixar claro isso, é que o PMP não é uma instituição, ele é um projeto. Quem participa das atividades são as instituições que estão aqui como as universidades, a NG, a IBAMA e a CMB. Estamos à disposição para ajudar no que for possível. Muito obrigado, professor André. Então, você coloca na sua fala essa provocação de estender e, a partir desse debate, a gente dialogar e construir um protocolo estadual. É uma provocação, não é? Por favor. Isso facilitaria muito para que a gente tivesse, e aí o melhor instrumento é vocês que têm que decidir, seria por meio de um decreto legislativo ou do executivo, uma portaria, mas, se baseando, claro, todos esses protocolos que a gente estabelece são baseados em protocolos internacionais utilizados do mundo todo. Então, os critérios técnicos estão muito bem estabelecidos. O que falta é a gente organizar isso de forma que seja atendido no Estado todo de uma forma uniforme. Então, seria muito interessante um instrumento jurídico que permitisse e desse segurança para que todo mundo trabalhasse, porque esse papel que o IBAMA faz hoje de estar lá e conferir e ver se está acontecendo, com uma normatização realmente fica muito mais simples. Obrigado. Só, assim, de forma bem popular, as pessoas perguntam por que não colocam um barco para puxar esse animal? É a grande fala, a grande questão. Eu acho que isso é uma... A gente acompanha, a gente tem... Como que não tem condição de fazer isso? Então, eu acho que vai vir a próxima fala para auxiliar a gente. Então, agora, eu passo para a Karine, que é coordenadora do PMP da Bacia de Santos junto ao Instituto Australis, diretora do ProFranca. Arrumaram ali o projetor. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente poder estar esclarecendo aqui, explicando e contextualizando de que forma a gente atua e consegue ajudar esses animais aqui no nosso litoral. Então, eu sou a Karine, como o Marquete falou. Coordeno... Sou diretora do Instituto Australis, que é uma ONG, que executa um dos trechos do PMP, como a André falou, que é o trecho 2, que vai de... Desde a Praia do Rosa até Florianópolis, pela Bahia Sul e Bahia Norte. E também sou coordenadora do Projeto Franca Austral. Pode passar o próximo slide. Que é um projeto de pesquisa, como a André falou, a gente tem ONGs, a gente tem universidades e a gente tem projetos dentro dessas instituições. Então, é um projeto de pesquisa que tem como foco, desde 2019, com esse nome, atuar na conservação da baleia franca aqui no nosso litoral, especialmente no sul de Santa Catarina e no sul do Brasil, e tem o patrocínio da Petrobras e do governo federal. Esse trabalho, ele traz um legado de pesquisa e conservação e monitoramento da baleia franca de mais de 40 anos, desde 1982, quando as baleias começaram a retornar aqui para a costa brasileira. A gente vem acompanhando, pesquisando e monitorando essa espécie, então, durante todo esse período. Moçando um pouquinho, eu trouxe dois slides que eu acho que são bem importantes para o pessoal entender a diferença entre baleia franca e baleia jubarte, que são as duas espécies que ocorrem aqui no nosso litoral e que muitas vezes são confundidas e generalizadas. É bem importante, até o Leandro mencionou antes o status de ameaça e conservação de cada uma dessas duas espécies. A baleia franca, então, ela utiliza o nosso litoral durante os meses de inverno, de julho a novembro, como área de concentração reprodutiva. Ela vem aqui especialmente as fêmeas grávidas para o nascimento dos filhotes e passam os primeiros meses de vida dos filhotes cuidando dos filhotes após o nascimento deles. Então, elas chegam aqui sem os filhotes, os filhotes nascem aqui e a nossa região se torna um berçário para essa espécie. A APA da baleia franca que a Renata apresentou é a principal área de concentração reprodutiva dessa espécie no litoral brasileiro, que é aqui em Santa Catarina. Atualmente, antigamente, antes da caça, a gente tinha a corrença da espécie bem ampla até o litoral da Bahia. A população estimada de baleias francas hoje é cerca de 500 fêmeas reprodutivas. É um número extremamente pequeno porque a população foi extremamente reduzida pela caça durante quase quatro séculos e a taxa de crescimento estimada hoje é de 4,8% ao ano. Isso são dados do monitoramento dos estudos que a gente tem feito. Já tem publicações a respeito disso. Então, é bem importante a gente ter esses dados em mente. Próximo. Já a baleia jubate, ela está em uma situação um pouquinho diferente. Ela utiliza Santa Catarina como área de passagem e imigração, geralmente de abril a novembro, que é os meses que elas estão indo para o litoral da sul da Bahia e norte do Espírito Santo, que é a área de concentração reprodutiva dessa espécie, para onde as fêmeas, no caso, então, das jubates, se dirigem para o nascimento dos filhotes. A mesma coisa que as francas fazem aqui, as jubates fazem naquela região lá no nordeste e sudeste do Brasil. Algumas vezes essas baleias se aproximam aqui da nossa costa e, inclusive, animais juvenis, que é a principal ocorrência que a gente tem aqui. E a gente não sabe, como isso tem acontecido de forma recente, a gente não sabe se esses animais juvenis chegam a migrar até o sul da Bahia ou simplesmente eles vêm até aqui conhecendo a área, prospectando ou em busca de alimento. As baleias não se alimentam aqui via de regra, mas tem sido observado baleias jubates, justamente essas juvenis que eu me refiro, se alimentando aqui no litoral de Santa Catarina. Então, isso é uma novidade, isso são ocorrências recentes que a gente não sabe bem, não entende muito bem o que está acontecendo. A população de baleias jubates hoje é estimada em mais de 20 mil indivíduos com uma taxa de crescimento de 12% ao ano. Então, bem diferente das baleias francas. Isso nos mostra uma grande diferença, inclusive, na ocorrência desses animais aqui na costa. Então, quanto mais baleias a gente tiver, elas estão se recuperando da caça, como já foi dito. Quanto mais baleias estiverem aqui, mais risco a gente tem de encontros com as atividades humanas, de interação, de colisões, de encalhes e de emalhes, consequentemente. É o próximo. Com relação a encalhes, eu trouxe alguns números, eu peguei dados, alguns dados, dados oficiais, do monitoramento do próprio monitoramento de praias, que tem ali um sistema que é o Simba, que tem dados públicos para quem não conhece e quiser acessar, consegue pesquisar a ocorrência de encalhes dentro do monitoramento sistemático que o PMP vem fazendo desde 2015. E é muito importante a gente sempre usar esses dados como referência porque ele é decorrente de um monitoramento, como a André falou, sistemático. Ele é regular, ele é recorrente, ele é diário, ele segue a mesma metodologia em toda a área de atuação. então a gente teve dentro do Simba, na área de atuação, aí claro, ele se restringe a, no caso em Santa Catarina, Laguna, até o norte do estado. A gente teve cinco encalhes de baleias francas nos últimos três anos, eu peguei só os dados mais recentes para a gente ter uma ideia melhor, mas desde 2002 a nossa instituição vem monitorando, desde muito antes do PMP, como a gente vem monitorando essa ocorrência, a gente tem uma média de dois encalhes por ano de baleias francas. A maioria são filhotes e eventualmente a gente tem baleias adultas. Os filhotes, eles encalham por vários motivos, a gente já conseguiu fazer análise em alguns casos e viu que tem problemas de nascimento, mas também, claro, tem problemas com interação antrópica decorrentes da atividade humana ou de colisão com embarcação ou de embales em artefatos de pesca. Então é importante levar isso em consideração também, que existe uma porcentagem de morte natural desses animais, que não tem interferência nossa. E as baleias jubates, aqui em Santa Catarina, a gente tem no Simba o registro de 80 baleias jubates mortas entre 2001 e 2023, mas especificamente em 2021 é responsável pela maioria desses casos, que foi o que despertou, chamou a atenção de muita gente e talvez até o que resultou nessa reunião que estamos tendo aqui hoje, porque esses animais de repente começaram a ocorrer na costa catarinense e chegando ao ápice desses 80 animais encalhados mortos em 2021. Segundo os dados do Instituto Baleia Jubate, que eu não coloquei na apresentação porque eu recebi hoje cedo, eles conseguiram acompanhar cerca de 30, são 33 baleias jubates dessas que encalharam mortas entre 2001 e 2023 foram encalhes decorrentes de interações, encalhes não, teve 33 registros entre encalhes e avistagens de animais enrolados com artefatos de redes de pesca, algumas encalhadas mortas, outras avistadas vivas com redes de pesca. Então, isso é um dado importante também, mas a maioria desses dados são de 2021, de novo, em 2023 não teve nenhum registro de imalhes de baleias jubates, acho que de encalhe teve um ou dois, foram bem poucos. Próximo. Por outro lado, a gente tem... Ah, não entrou a animação, tinha várias fotinhos das baleias para mostrar, mas, enfim, por outro lado, a gente tem também encalhes de baleias vivas, que é o que já foi falado e que acaba despertando toda essa comoção, a tensão e a principal necessidade de aplicação dos nossos protocolos. A gente já tem registro de quatro espécies de baleias e da caixa lote, que apesar de ser grande a gente chamar de baleia, não é uma baleia, é um golfinho, mas isso não diminuiu a importância dela, obviamente. Mas a gente tem um histórico de atendimento e de atuação no resgate de baleias encalhadas vivas desde 2003, quando uma baleia franca encalhou no canal de Santa Marta em Laguna e a gente conseguiu resgatar. E foi a primeira experiência efetiva com sucesso. Essa baleia, inclusive, já retornou para o Brasil em 2017 com filhote, então mostrou o sucesso do procedimento de resgate que a gente utilizou naquela época e que foi referência nos anos seguintes para a gente estabelecer procedimentos e consolidar o protocolo que a gente tem hoje para o resgate de encalhe desses animais. E uma coisa muito importante, que era o final da tua fala que eu falei que eu ia explicar, é que nem sempre a gente consegue resgatar esses animais quando encalham vivos. Por vários motivos. O primeiro, porque o próprio encalhe já é um sinal de que a baleia muitas vezes ou se perdeu e tudo bem, aí a baleia pode ter uma chance de sucesso no resgate, como o caso daquela franca que entrou simplesmente no canal de Laguna só que encontrou águas rasas e não conseguiu sair. Mas tem casos, as baleias quando encalham na beira da praia, como está aquela foto ali aparecendo em primeiro e segundo plano na beira da praia, a jubate e a cachalote de 2022, 2023, muitas vezes encalham já debilitadas, doentes, porque esses animais eles se orientam muito bem na sua navegação, na sua migração. Se a gente for pensar que eles vêm da Antártica até aqui para se reproduzir, eles sabem muito e voltam e retornam. A gente tem baleias conhecidas, francas, que já voltaram várias vezes para cá, as jubates também, lá para a Bahia. Então, esses animais têm um GPS embutido neles que eles se orientam muito bem. Então, se eles vêm a encalhar na beira da praia é porque eles estão com algum problema. Claro que eles podem ter sofrido também uma colisão com a embarcação, por exemplo, e fazem eles encalharem vivos e acabam vindo a óbito em seguida. Mas, então, é importante ressaltar que não é simples só colocar um barco e puxar. Tem todo o risco humano que já foi colocado, mas tem também a questão da condição de saúde do animal e do local que ele está encalhado. Às vezes, o animal que está encalhado na beira da praia, a gente simplesmente não tem condições. Olhem aquela jubate ali da foto que aparece na apresentação de 2022, em Jaguaruna. Olhem a condição do mar que está atrás dela. A gente, para colocar uma embarcação para resgatar esse animal naquele ano, a gente precisaria ter cabos muito compridos de 500 a 1.000 metros e teria que ser uma embarcação gigantesca para tentar fazer o reboque desse animal se é que fosse possível tirar o animal colado na areia, quase enterrado dentro da areia. Então, às vezes, tem o risco para colocar a cinta ali. Até a gente conseguiu passar a cinta ao redor do animal, tem toda uma técnica para isso, mas tem um risco imenso envolvido para as pessoas que estão atuando. Por isso que a gente reforça tanto a questão de seguir os protocolos, do preparo de equipes treinadas e do cuidado com a saúde, com a segurança humana em primeiro lugar. Por mais que o nosso objetivo é tentar auxiliar esses animais. A gente se preocupa, está em primeiro plano o bem-estar desses animais. No caso da minha instituição, o Instituto Australis e o ProFranca, a gente se dedica anos monitorando, pesquisando, conhecendo e cuidando desses animais para garantir a recuperação populacional das baleias francas, mas a gente se preocupa muito com a segurança das pessoas que estão envolvidas na lida com esses animais nessas situações. Os imares da mesma forma e aí, e pode passar o próximo slide, que é o meu último slide, a gente tem os enredamentos que acontecem também no litoral, como já foi falado. Nos últimos três anos, tivemos 13 registros de enredamentos de baleias francas adultas, mas é um dado que é importante e é um pouco preocupante se a gente olhar o histórico também que a gente tem desde 1999. de 1999 a 2010, então, no intervalo de 11 anos, nós tivemos 1,5 registros por ano e, de 2011 a 23, nós praticamente triplicamos esse número. E isso é preocupante, isso é importante, isso mostra o aumento da quantidade de baleias vindo para o nosso litoral, mas também da quantidade de interações com artefatos de pesca. Então, como foi falado pelo deputado, a gente precisa trabalhar na questão do ordenamento também das atividades, de tentar identificar formas de, junto com os pescadores, nesse caso, por exemplo, encontrar maneiras de minimizar os riscos de interação com as baleias nesse litoral, porque isso não é bom nem para as baleias nem para o próprio pescador e a gente sabe muito bem disso, temos até dentro do Profranco uma ação onde a gente vem trabalhando, uma ação de pesquisa e monitoramento que a gente vai trabalhando junto com os pescadores, acompanhando os embarques, identificando com eles as áreas importantes de pesca para eles para tentar identificar formas de minimizar os encontros com as baleias nessas regiões, é porque a gente sabe da importância dessa atividade para eles e para a gente também, quem não come peixe aqui, provavelmente a maioria de nós comemos, então isso é importante para todo mundo. Ali, coloquei de novo os números para a gente lembrar e ter uma ideia, então os jubates tiveram uma ocorrência recente aqui na costa brasileira, hoje a gente tem mais de 20 mil baleias jubates, está sendo atualizado essa estimativa e vai aumentar bastante segundo as informações do Instituto Baleia Jubate que trabalha com a espécie aqui no Brasil, teve uma rápida recuperação populacional de jubates, as francas também estão se recuperando e a gente vai ter cada vez mais animais, cada vez mais baleias aqui no nosso litoral. Eu pontuei essas duas espécies principalmente porque são as que a gente mais vê aqui na nossa costa, mas se estende às outras espécies também que o Leandro comentou que estão se recuperando porque a caça não existe mais no Atlântico Sul e no mundo inteiro a caça comercial com exceção de alguns lugares pontuais no Japão, por exemplo, ela não existe mais. Então, a gente precisa sem dúvida nenhuma trabalhar e fortalecer os protocolos e fortalecer a nossa atuação mesmo como instituições para a atuação nessas ocorrências. Embaixo dessa foto foi um filhote que emalhou em 2018, foram dois casos que a gente teve de filhotes naquele ano. Foi um caso bem crítico, bem grave em que foi necessário a intervenção, mas, de modo geral, nas baleias francas, quando os emalhes acontecem, que é a foto que está embaixo dessa aí, que a animação não entrou, as francas encontram as redes de pesca e as redes ficam presas nas calosidades da cabeça e acabam se soltando sozinhas sem ser necessário intervenção. Então, também, no caso dos enredamentos, é importante, além de todos os cuidados que a Renata já falou, é importante a gente saber que tem casos em que a gente vai, não vai ser necessário intervir, mas a gente vai, mas é importante monitorar. A gente já viu registros de várias baleias francas com a rede e poucos dias ou poucas semanas depois já tinham perdido a rede. Então, a gente já comprovou que elas caem sozinhas e a gente precisa simplesmente monitorar e avaliar esses casos. Então, é importante ter isso bem claro para todo mundo. Por enquanto é isso, a gente vai estar aqui e fica à disposição. Obrigada. Obrigado, Karine. Vou passar agora para o professor Pedro Castilho, que é da UDESC e também um dos coordenadores do PMP. Então, bom dia. Bom dia a todos. Adorei todas as falas que vieram antes porque me economizam bastante coisa. Mas, como representante de uma instituição pública como a UDESC, que tem como seu alicerce ensino, pesquisa e extensão, é sempre bastante difícil a gente integrar determinadas situações porque não é uma atribuição de uma universidade fazer resgates de baleias ou coisas do gênero. Então, é sempre bastante conflitante para as pessoas entenderem o papel de uma universidade numa situação como essa. a gente vem ou faz parte de um protocolo ou faz parte integrante desse processo muito em função do que a gente desenvolve de pesquisa ao longo do tempo. A UDESC, Laguna, ela é relativamente recente frente à própria instituição. A gente está em Laguna desde 2010 e desde 2010 a gente vem atuando diretamente com pesquisas, o que nos proporcionou fazer parte do PMP e de integrar também o protocolo da APA da Baleia Franca, do qual a gente é membro atuante desde o início e tem participado de muitos desses eventos. Acho que a principal mensagem que eu preciso passar nesse momento ou nessa oportunidade que eu tenho é que cada encale ou cada enredamento é um enredamento e é um encale. Muitas vezes eles não se repetem, eles não são parecidos, eles são diferentes e cada um tem que ser tratado de forma individual. Ou pelo menos a gente usa a nossa expertise de eventos passados para conseguir eventualmente tomar decisões mais assertivas na tentativa de resolver aquela ocorrência. Então cada ocorrência tem que ser vista de uma forma única e de forma muito especial, porque as decisões que são tomadas elas têm que considerar todos os elementos que estão envolvidos naquela situação, que é o tipo de praia, que são os componentes que a gente tem de acessibilidade, pessoas, número de pessoas, infraestrutura disponível. Então existem vários elementos dentro dessas decisões que são tomadas que elas de fato não são feitas por uma única pessoa ou por uma instituição. Então o protocolo ele também vem com o intuito de nos dar uma segurança na decisão. Ou seja, a decisão ela não é uma decisão do Pedro como professor da universidade, não, ela é uma decisão colegiada, acordada, onde todas as instituições têm a possibilidade e a oportunidade de manifestar as suas posições e os seus interesses nas decisões para que a gente possa de forma participativa tomar uma decisão. Então nem todas as decisões são fáceis. Então muitas vezes dentro deste protocolo a gente tem divergências, a gente tem convergências e a gente tenta dentro de todos os elementos que são colocados em cada um dos casos aquilo que pode dar a resposta mais segura para o final daquela ocorrência. Sabendo que quando a gente entra em uma ocorrência ela pode durar de uma hora a talvez dez dias. Então essa conta às vezes as pessoas não se dão de fato o valor real de quanto a gente se dedica ou quanto a gente está lá exposto a determinadas circunstâncias e situações durante dia e noite por aí vai. Então o protocolo nos dá essa segurança de poder atuar e de poder participar efetivamente de todos os processos trazendo usando a expertise da universidade as informações técnicas. A gente vai utilizar e vai aplicar aquilo que é técnico aquilo que é seguro e não necessariamente criar algo aleatoriamente sem ter um embasamento para isso. Então todas as decisões via de regra são tomadas baseadas na técnica na informação e na ciência por que não? Porque tudo que a gente coloca em jogo nas decisões elas consideram vários aspectos tanto da segurança como já foi colocado aqui mas a gente também está trazendo outros elementos que a gente já sabe por experiência de outros que olha isso não funcionou muito bem dessa forma isso pode gerar uma lesão isso pode gerar um problema e nem sempre é a coisa mais fácil. E aí entra um outro ponto que talvez seja bem importante que apesar de hoje a gente ter uma infraestrutura em função do PMP que nos é um grande benefício nem todos os casos a infraestrutura resolve o problema muitas vezes a gente precisa de algo que é muito específico que para aquela espécie porque cada espécie também tem um comportamento individual que para a franca aplica mas para a jubarte não aplica para a bride menos ainda e para a cachalote talvez não funcione de jeito nenhum então a forma de tracionar a forma de se aproximar a forma de intervir naquela cargaça mediante ou naquele animal vivo enfim ele depende de uma série de outros atributos e que às vezes fogem ao nosso controle que nos impedem eventualmente de agir prontamente ou rapidamente seja porque a infraestrutura ela é mais complexa ou porque a gente humanamente não tem condições de fazer aquilo com segurança tanto para nós quanto para o indivíduo que a gente estiver atuando então acho que a principal mensagem que a gente tem que colocar assim que apesar de existir um protocolo a gente segue ele a risca como membro executor do protocolo tanto dos casos de encalhe quanto dos casos de desenredamento e eu acho que esse é o papel da universidade como membro dos protocolos de atuar dentro das caixinhas dentro dos seus pacotes de responsabilidade então se encalhe um animal na minha área de cobertura eu sei o que eu tenho que fazer eu tenho que ir lá rapidamente chegar no local e informar toda a cadeia decisória sobre o que está acontecendo e quais as possíveis barreiras ou dificuldades que a gente vai ter isso dispara todos os outros interessados cada um dentro das suas responsabilidades a acionarem as suas equipes e a buscarem as suas informações ou seja cada um sabe já hoje um pedaço da sua responsabilidade dentro de uma ocorrência para poder responder ela de uma forma mais segura então vou dar o meu exemplo eu não sou um cara da comunicação eu não lido com comunicação mas a minha parte é logística é operacional é disponibilizar gente, pessoa equipamento para poder fazer atuação mas a comunicação não é a minha responsabilidade mas eu sei que tem uma pessoa que vai pegar essa informação e vai conseguir transformar tudo aquilo que a gente está fazendo em algo que seja palatável ou aceitável pela sociedade porque eu vou falar um termo técnico e ela vai ter que transformar esse termo técnico em algo que seja compreendido facilmente pela sociedade então mais uma vez cada caso vai ser um caso e as decisões que a gente vai ter que tomar são decisões que sempre são colegiadas sempre são participativas nunca é uma decisão solitária de uma única instituição ou de uma única pessoa apesar hoje aqui da Polícia Militar Ambiental não está presente mas sempre foi uma instituição também pública muito importante nesse processo porque eles nos dão a segurança às vezes do isolamento da área para que a gente possa fazer um trabalho com segurança para que o maquinário possa fazer eventualmente uma mobilização ou fazer algo assim existem várias das instituições que tem papéis muito específicos e que são super importantes ele não vai botar a mão na baleia não vai fazer nada bom mas ele nos dá a segurança de que a área está isolada e que a gente pode não ter nenhum risco para a sociedade porque aquilo tudo está sendo monitorado e cuidado então acho que essa era a minha fala bastante resumida com o intuito de colocar que é uma instituição pública que apesar de não ter isso como sua atribuição institucional o DESC sempre deu apoio sob o ponto de vista das informações técnicas e científicas em cada um dos casos que a gente tem que envolvem tanto o encalhes como o emalhes obrigado Muito obrigado professor a gente convidou também a polícia militar ambiental a gente tem um contato muito bom com os dois batalhões o daqui e o da região da serra para cima eles estão obviamente tem um efetivo muito baixo todo mundo sabe da dificuldade também de atuação que tem encontrado eles gostariam de estar com a gente não puderam estar mas a gente tem esse debate que a gente quer avançar acho que tem está trazendo elementos aqui para a gente poder trazer as outras instituições que é polícia militar ambiental corpo de bombeiros o próprio IMA se a gente for avançar em uma tratativa de uma de uma de uma portaria de uma de um decreto de um protocolo estadual então acho que a gente vai dar continuidade a esse debate exato sim acho super importante isso eu ressaltei a polícia porque muitos dos eventos que envolvem água a polícia militar sempre teve envolvida com o uso de embarcações e de servidores disponíveis para fazer inclusive fora do seu horário fazendo turnos extras e tudo mais então assim é digno ressaltar essa importância da polícia militar ambiental porque eles são muito parceiros e muito comprometidos na causa isso muito obrigado vou passar agora para a Jennifer que é coordenadora junto à Univille não aí agora sim oi bom dia a todos primeiramente agradecer o convite uma honra estar aqui sentada nessa mesa ao lado de tantos profissionais extremamente capacitados e especialistas que eu aprendo muito a cada nova operação e nova ocorrência então estou aqui representando a Univille na universidade da região de Univille a gente atua no litoral norte catarinense que pega os municípios de São Francisco do Sul Itapuá Barra do Sul um pequeno trecho de Araquari então bem ali divisa já com o Paraná estamos executando o PMP desde 2015 como o André falou pela Univille já fazer parte dessa rede de atendimento a mamíferos aquáticos a rede brasileira e a rede também do sul do Brasil em função de todo o seu histórico com pesquisas com mamíferos aquáticos pesquisas essas conduzidas pela pesquisadora e doutora professora Marta Jussara Kremer então desde 2001 ela já trabalha com esses mamíferos especialmente a Toninha mais mamíferos costeiros mas de uma forma geral já vem trabalhando com os mamíferos marinhos então em função desse histórico de atuação da Univille com pesquisa com os mamíferos a gente foi contratado pela Univille para executar o PMP e desde então a gente faz essa prestação de serviços diremos assim então nossa obrigatoriedade com os encalhes então se tem os encalhes de algum mamífero vivo na faixa de areia isso é muito importante reforçar porque a comunidade às vezes confunde também qual que é a área de atuação do PMP então PMP projeto de monitoramento de praias praias é esse ecossistema que a gente está falando e dentro desse ecossistema o PMP atua na faixa de areia então é aí a nossa delimitação diríamos assim a atuação desses profissionais que fazem parte do PMP então quando o pessoal liga nossa mas tem aqui um animal no mar e está encalhado e malhado infelizmente não é a atuação do PMP obviamente que o Univille por ser uma instituição que já trabalha há muito tempo com os mamíferos que tem esse conhecimento que tem essa rede de contatos vai tentar dar o apoio necessário na medida do possível mas nem sempre a gente vai conseguir atuar com aquele tempo de resposta necessário porque a gente precisa de uma série de materiais de uma logística de muitas pessoas que vão ocupar cada uma daquelas caixinhas e não é rapidamente assim que a gente consegue organizar toda essa cadeia de comando para que a operação ela possa ser executada da melhor forma possível então assim como que a gente começou a se envolver com a parte de Desimale que não faz parte da atuação do PMP que são baleias vivas enredadas em 2021 como a Karina comentou a gente teve uma aproximação muito grande da Jubartes aqui em todo o litoral brasileiro mas em Santa Catarina especialmente começamos a ter muitos encalhes ali no norte catarinense para vocês terem uma ideia foram 23 Jubartes encalhadas mortas na faixa de areia todos esses animais passaram por necropsia pela nossa equipe lá da Univire e 40% desses animais eles tinham interação antrópica eles tinham marcas de interação antrópica então foi um dado muito importante e além desses encalhes de animais mortos nós tivemos neste ano muitos animais enredados vivos enredados e o pessoal começou a ligar porque felizmente a comunidade já reconhece o trabalho da Univire de muito tempo e do PMP da equipe desde 2015 e falando balé enredado balé enredada e a gente não tinha tido esse histórico porque era uma coisa era uma situação atípica essa quantidade grande de Jubartes na costa geralmente eram francas e francas mais aqui para o sul do estado por isso que já existia todo esse grupo da APA formado e começamos a entrar em contato com a equipe oficial de Desemale da APA só que a equipe atua na APA nesse território e a gente estava lá no litoral norte catarinense então a gente começou a conversar teve cada vez mais casos vários casos e em 2022 a gente sentou para conversar nossa e se acontecer tudo isso novamente nos próximos anos como que a gente vai lidar com essa situação então chegamos a algum consenso que teríamos que ter mais profissionais capacitados para poder agir em mais locais porque essa parte de Desemale também é algo voluntário e essa equipe de profissionais não está disponível 24 horas então a gente tem que ter vários profissionais disponíveis porque esse animal ele não nos avisa quando que ele vai encalhar ou quando que ele vai encontrar uma baleia e a gente tem que estar a postos para poder responder da melhor forma possível em segurança que eu acho que é uma coisa que a gente tem que reforçar é a segurança e aqui eu estou falando muito das jubartes e reforçando o que a Karina já falou que são comportamentos diferentes então a franca a gente já observou que realmente o artefato ele consegue sair mas jubarte é diferente então cada caso precisa ser avaliado de uma forma única e individual para poder tomar a melhor decisão possível e talvez não seja a intervenção a retirada da rede talvez não seja essa decisão na verdade a gente nem gostaria que chegasse a esse ponto eu acho que o que a gente tem que tentar focar sempre é na parte de prevenção conscientização sensibilização ordenamento para que esses encontros dos mamíferos com as redes não ocorra ou diminua o máximo possível para que a gente nem precise chegar nesse ponto de fazer intervenção esse é o cenário perfeito mas claro que a gente sabe que isso é um trabalho de formiguinha é lento são muitas caixinhas que a gente tem que atuar muitas vertentes da parte da comunicação sensibilização fiscalização legislação tem muita coisa envolvida muita gente envolvida e realmente a solução não é tão simples assim por isso que a gente já fala há muito tempo mas eu acho que a gente tem que focar muito nessa prevenção para que isso não aconteça e para que a gente nem precise atuar e caso a gente precise atuar precisamos de profissionais então a Univille foi convidada pela AP eu agradeço aqui publicamente a esse convite a gente participou da capacitação de 2022 de 2023 atualmente a gente tem então quatro profissionais habilitados para poder atender a essas ocorrências de mamíferos enredados mais no norte catarinense ou no estado todo enfim a gente está aí para dar o apoio necessário mas infelizmente a gente ainda não tem também os equipamentos necessários e a embarcação enfim é toda uma logística que precisa então esse é o ponto deficiente ali para a região que foge da APA então eu estou falando pelo norte catarinense o centro norte catarinense porque a equipe da Univalle também ela já se capacitou tem três profissionais atualmente capacitados e infelizmente ainda não tem também os equipamentos necessários então me corrijam pessoal mas até no momento a gente só tem a equipe da APA que tem tantos profissionais desculpa R3 Animal aqui de Floripa que tem os equipamentos também então seria importante a gente também ter esse conjuntinho de equipamentos mais lá do centro norte catarinense para a gente poder atender o mais rápido possível quando houver necessidade e com segurança para todos Obrigada Muito obrigado Jennifer muito bom trouxe alguns pontos aqui também para o encaminhamento vou passar para a Cristiane que é da R3 Animal Bom dia primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para essa reunião muito importante que nós trabalhamos há muito tempo a Karina é a pioneira de todos aqui trabalhar no assunto e a R3 desde 2000 trabalha com resgate e reabilitação de animais selvagens em geral e a partir de 2015 fazendo parte do projeto de monitoramento de praias e nós somos responsáveis pelo monitoramento das praias aqui da ilha de Santa Catarina porém responsáveis pela reabilitação de animais marinhos de todo o estado então nós temos as bases de estabilização na UDESC na Univile e na Univale que eles resgatam os animais dentro do projeto de monitoramento de praias e trazem para R3 animal para a gente finalizar a reabilitação e soltura desses animais marinhos e assim fazendo parênteses a gente o André sempre gosta de falar nós temos aqui no estado para conhecer de vocês é o maior centro de reabilitação de animais marinhos do Brasil segundo o André talvez então nós temos a estrutura de reabilitação de animais marinhos que poucas pessoas conhecem até convidá-los para conhecer a nossa estrutura ali a estrutura do PMP e o projeto de monitoramento de praias fez com que a gente tivesse pessoal e equipamentos necessários para fazer um melhor atendimento a esses animais e a R3 desde o começo faz parte do protocolo da APA da Baleia Franca mas o que eu gostaria de reforçar aqui é que dentro do protocolo da APA cada um tem as suas responsabilidades principais e da R3 antes do projeto monitoramento de praias da R3 sempre foi a parte veterinária eu sou médica veterinária e reforçar aqui que existe uma cadeia de decisões a serem tomadas o pessoal já reforçou aqui a primeira coisa o primeiro ponto da nossa cadeia de decisões tanto na parte de resgate quanto na parte veterinária é a segurança do pessoal então assim se não houver segurança do pessoal se dentro da APA a gente sempre trabalha junta as coordenações o Pedro também fez parte coordenação a gente avalia a situação e decide o que vai ser feito então o primeiro ponto é a segurança das pessoas que já foi falado bastante aqui estou reforçando novamente segundo ponto as condições ambientais tanto de maré ondulação condições e climáticas não adianta a gente tentar resgatar um animal numa tempestade se a gente vai colocar as pessoas em risco e vai dificultar a nossa ação não agir durante a noite questão de logística como o Pedro reforçou porque nem sempre os equipamentos que nós temos vão ser suficientes para os animais e dentro da logística inclui também a parte veterinária insumos veterinários e outro ponto importantíssimo dentro da parte veterinária é a condição do animal que a Karina falou assim a maioria dos animais que encalham eles já encalham com alguma com a condição de saúde comprometida então o veterinário vai avaliar avaliar se tem lesões avaliar se a condição corpórea do animal se ele está magro se ele tem que a gente chama os filhos de baleia espalhados pelo corpo ou não então a gente faz toda a avaliação do animal para decidir se ele está apto ou não ao desencalhe se houver condições do desencalhe e muitas vezes a gente pode ter todas as assim a gente juntando todas as decisões a gente descontitiu tudo a gente vai decidir pelo desencalhe do animal por não intervir por questão de segurança do animal da gente por não intervir por causa de segurança por exemplo de embarcação a gente já teve casos que a embarcação a própria Marinha falou que não poderia não deixaria a embarcação se aproximar para fazer desencalhe da baleia porque colocaria em risco a vida humana então a gente sempre conversa com a Marinha sobre o assunto podemos fazer a embarcação pode se aproximar com segurança e assim então se não houver condições uma das decisões pode ser não intervir como aconteceu na caixa lote do ano passado que acho que foi a que chamou a reunião porque não havia condições de segurança de pessoal nem condições climáticas para intervir tanto para o resgate quanto para qualquer outra e inclusive para uma decisão que eu acho importante vocês estarem sentidos aqui que nós seguimos as chaves de decisão internacionais como o Leandro falou da Comissão Baleia Internacional o André faz parte da Comissão de Encarles eu faço parte da Comissão de Bem-Estar que discute principalmente a eutanásia dos animais então considerar que a eutanásia no caso de animais que a gente que não tem principalmente saúde do animal é uma condição para o bem-estar vai ser uma decisão para o bem-estar do animal então é importante você estar em ciente que a eutanásia é também uma decisão dentro de todos os protocolos internacionais em 2013 nós tivemos uma reunião com os todos representantes do mundo inteiro para discutir a eutanásia de grandes cetáceos porque é um ponto importante no mundo inteiro a ser discutido então em 2013 existe um documento da Comissão Baleia Internacional e não vai ser esse ano mas provavelmente ano que vem a gente vai ter outra reunião para discutir o bem-estar dos grandes cetáceos no caso de Jincales então isso é importante salientar que é um não é um problema é uma condição que ocorre no mundo inteiro e é importante a gente estar decidindo aqui também certo obrigada muito obrigado Cristiane eu acho que tem esse ponto sim eu já tinha conhecimento sobre essa discussão e também tem uma outra questão que tem aparecido que é sobre esse protocolo de enterrar a carcaça que é uma coisa que também tem nos questionado a gente observou o uso de áreas altamente sensíveis para enterramento áreas que descaracterizaram completamente a restinga para esse fim e que também chegou assim para o nosso mandato chegou esse questionamento sobre que protocolo a ser aplicado então a gente sempre toma cuidado de ter os órgãos ambientais para autorizar da polícia ambiental que sempre trabalhou com a gente então no caso do enterro das baleias não na praia fora da linha de maré a gente sempre toma cuidado de ter os órgãos ambientais especialmente polícia ambiental para a gente para a decisão de onde o animal vai ser enterrado porque são animais de 20, 30 toneladas então assim a gente sempre toma esse cuidado todas as instituições aqui sempre tomam cuidado de ter um órgão ambiental do lado na tomada de decisão alguém quer se manifestar sobre nossa abriu um debate não eu queria salientar isso que a Cris está falando é muito importante aliás todos os aspectos que ela está falando quando se pensa numa normatização estadual tem que estar bem claro que uma das partes importantes disso é tratar com as prefeituras de como vai ser feito o aterramento dos animais e aí eu não estou falando só de baleia não a gente está com uma crise de gripe aviária e eu vejo como as coisas estão sendo tratadas aqui em Santa Catarina isso me preocupa como veterinário muito a responsabilidade desse aterramento legalmente é das prefeituras então acho que caberia ao Estado buscar normatizar isso e decidir isso junto com as prefeituras qual é a melhor forma de ser feito tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista do não impacto no meio ambiente costeiro ali sob a eutanásia a gente precisa tratar isso com clareza com a população porque é sim uma solução de bem-estar animal a gente tem aqui o presidente da comissão de bem-estar animal isso é necessário em alguns casos e é um tabu não é um tabu no Brasil ele é um tabu no mundo todo talvez a solução mais tecnicamente aceitável seria colocar um explosivo próximo ao occipital e explodir se tentou isso na África do Sul e na Austrália a repercussão para a população foi terrível mas seria o método mais tranquilo de se fazer mas a gente sabe que tem uma repercussão que vem do outro lado e com relação a aproximação e os casos que a gente tem de zoonose passada de baleia para ser humano são todos nessa situação de encalhes vivos a gente teve uma covid a gente todo mundo passou por esse por entender o que que um vírus na nossa respiração pode causar ao outro ser humano você imagina um burrifo de uma baleia doente com um problema respiratório o impacto que isso pode ter nas pessoas que estão em volta então a segurança sanitária é fundamental que a gente tenha bem claro por que que as pessoas não podem se aproximar por que que a pessoa comum não pode estar lá é um risco em todos os sentidos então a gente tentar buscar um caminho prevenir primeiro como a Jennifer disse que é muito importante e depois ocorrendo a gente ter uma segurança para fazer eu acho que vocês podem ter um papel muito importante em decidir isso junto com os poderes municipais de forma que a gente tenha esse trabalho feito de uma forma bem segura para a população também população humana obrigado acho que tu abriu uma discussão que era uma coisa que eu ia perguntar depois da rodada que era a participação do poder público municipal nesse processo de adesão ao protocolo e também nas suas competências mas antes de fazer essa discussão acho que a gente pode depois na rodada de perguntas já tem os inscritos eu vou passar para a Suelen para ela manifestar também a Suelen ela é presidente e coordenadora de pesquisa do Instituto Educamar que atua no sul da abrangência do PMP no Baixo de Laguna para Baixo de Laguna Bom dia senhor presidente senhores presidentes gostaria de agradecer a oportunidade muito importante esse tema abordado pelo deputado puxado pelo deputado Marquito sobre a fauna e a fauna marinha e os seus ambientes e uso também a fala da Jane é um prazer estar aqui com todos esses especialistas a qual eu me admiro e eu admiro e tenho buscado e me aperfeiçoado através dos atendimentos que a instituição vem fazendo na região do extremo sul de Santa Catarina que diferentemente dos demais é uma área que ela não é abrangida pelo PMP pela Petrobras e também não faz parte da APA da Baleia Franca então é uma região realmente é um pouquinho esquecida diria o deputado já esteve lá em loco já conheceu a região presencialmente então realmente é uma região que apesar de estar fora dessa contemplação dessa abrangência tanto da APA do PMP é uma região que tem uma biodiversidade riquíssima e que apresenta grandes números de encalhes de animais arribados e que por esse motivo a instituição Educamar buscou então atuar mesmo que sem recursos ou com poucos recursos oriundos de convênios municipais aos quais a gente vem buscando a gente vem atuando na região e conseguindo atender e atuar na conservação na proteção da fauna marinha e também nos resgates isso tudo hoje apesar de que um pouco embrionária mas já vem atuando desde 2014 e buscou se consolidar hoje nós fazemos parte da parte da Remassu que é a rede de mamíferos de aquáticos do Brasil somos também pesquisadores pelo ICMBio licenciados pelo IBAMA e isso ao longo do tempo é muito importante para que a gente possa também contemplar aquela região que ficou um pouco fora dessas abrangências mas que a gente pode também dar um respaldo sobretudo porque como eu falei é uma região com uma biodiversidade muito rica e que apresenta ali por estar nas correntes frias das malvinas e junto com as águas quentes brasileiras nós acabamos encontrando muitas espécies principalmente de pinípedes os quais com enfrentamento da H5N1 esse ano nos trouxe ali na região uma série de problemas aos quais que justamente pela falta de recurso e limitações atuamos mesmo com todos os problemas da melhor forma claro sempre em parceria aproveito também aqui a oportunidade para agradecer o Pedro o André que sempre nos deu suporte com os animais debilitados atendendo nos centros de acolhimento de animais marinhos e que nos ajuda a salvar algumas das espécies encontradas ali na região também quero agradecer o IBAMA e o ICMBio por estar buscando apesar dos desafios soluções para o enfrentamento do enredamento e dos encalhes falta sim algumas algumas melhorias para os protocolos mas eu acredito que essas melhorias elas podem ser buscadas junto com essa casa para que a gente possa buscar por recursos talvez ou até mesmo eu gostaria de deixar uma provocação para o deputado uma articulação com o Ministério da Infraestrutura e também disponibilizar uma embarcação porque muitas das vezes é um grande problema a embarcação a marinha claro se tiver a necessidade dessa embarcação mas que possa estar disponível ali para que a gente possa fazer as equipes possam fazer o melhor atendimento quando se tem ali o gerenciamento do encalhe do animal vivo não vou usar muito a palavra porque eu acho que os demais já buscaram aqui todas as explicações necessárias mas dizer que a instituição Educamar apesar das suas limitações ela atua no sul cumprindo e cobrindo a área com atendimento de encalhes e sempre que houver um encalhe de um animal marinho na região nós sempre buscamos então contato com a Remaçu com a rede para que todos possam articular da melhor forma o atendimento ali na região desses animais que são encalhados ou enredados muito obrigada obrigado eu quero assim primeiro nós temos três inscritos aí tem mais duas pessoas para se inscrever para uma fala de três minutos para fazer questões para a mesa eu quero pedir que os componentes também anotem a questão e aí combinem entre vocês quem pode responder as questões pode ser eu trouxe aqui deputado Márcio Machado alguns pontos que foram trazidos assim para a gente eu acho que como encaminhamento possíveis encaminhamentos a questão do protocolo estadual é o ponto principal e a gente pode coordenar esse processo acho que é importante trazer o IMA trazer Polícia Militar Ambiental bombeiros a própria Marinha como instrumento para esse debate além de as instituições que estão aqui eu acredito que estão disponíveis e dispostas a contribuir e colaborar com a gente encontrar o melhor instrumento legislativo a gente poderia fazer isso através das duas comissões além disso o ponto de ordenamento da zona costeira que é o ponto de crise vamos chamar assim entre os animais e as atividades humanas então acho que é importante aparecer aqui coloca aqui também a questão de prevenção de prevenção que foi trazida muito importante e um trabalho árduo de educação sensibilização de comunicação de fiscalização e de legislação bem definida para que não se tenha dúvidas sobre esse processo mas é uma tarefa que eu acho que a gente pode aprofundar e aí a comissão a própria casa legislativa tem essa tarefa de poder se comunicar com a população e aprofundar essa questão foi trazida aqui um pouco de algumas instituições terem debilidade e dificuldade enquanto pessoal e equipamentos e condições adequadas para compor esses processos acho que isso apareceu o deputado Márcio Machado trouxe um pouco já que a gente cochichando rapidamente e um ponto que daí eu posso esses são os pontos que eu levantei como encaminhamento para a gente depois das tarefas para a gente aqui das comissões mas eu trago aqui uma questão primeiro a questão da responsabilidade dos municípios nos protocolos eu queria deixar essa pergunta em aberta e também na ausência do PMP em mar quem atua eu queria deixar essa questão para a gente também trazer possibilidades e a gente falou bastante aqui das baleias obviamente porque a gente está fazendo uma atividade alusiva ao dia mundial das baleias e eu acho que esse é o nosso objetivo mas a gente também encontrou nos últimos anos muitos lobos marinhos outras espécies que foi um número muito significativo aqui na nossa região especialmente e que a gente pode depois fazer alguma discussão sobre isso então eu coloco essas três questões para alguém responder e abro aqui para a primeira inscrição que é da Carolina Ferrer depois o Marcelo Ulissea e o Marciano Diogo que estão inscritos tem mais duas inscrições se alguém quiser a Isabela está ali e fique à vontade bom dia a todos agradeço pela oportunidade de ouvir de todos esses agentes ambientais sobre esses protocolos que são tão difíceis de executar eu como pessoa e sociedade é muito difícil para a sociedade entender a complexidade de todos esses protocolos de vocês eu acho que se isso chegasse de uma maneira mais fácil através de comunicação não correriam tantos problemas como ocorreu lá na Cachalote que foi aquele borborínio aquela histeria toda eu sei que é muito difícil a gente prever o encalhe mas acho que a gente pode tentar melhorar a questão do emalhe de criar mecanismos de diminuir essa questão a FAO acatou um pedido da World Animal Protection para que até 2025 todos os equipamentos de pesca tivessem registro como uma maneira de controle acho que isso seria alguma coisa que não sei se já está sendo feito pelo IBAMA ou se é o SNB dessa maneira de controlar as redes de pesca de ter registro delas que é uma maneira e outra maneira de fiscalizar de melhorar de tentar diminuir o emalhe na real não de só agir na ação emergencial mas sim de reduzir o emalhe que é um problema tão grande as redes de pesca são um problema mundial de mortalidade então é mais nesse sentido mesmo também de diminuir o emalhe que eu acho que é um problema bem maior que a gente pode resolver o encalhe nós não temos como já foi falado geralmente o animal já está cometido de algum problema então vamos tentar reduzir não só mitigar o problema mas falar mais nesse sentido agradeço a todos por tudo que eu ouvi de todo mundo aqui e parabéns a todo o trabalho de vocês que eu acompanho por toda a dedicação a essa causa obrigado obrigado Carol vou passar para o Marcelo o Liceia bom dia a todos queria parabenizar o presidente Marquito e o presidente Márcio Machado por encampar esse esforço eu sou instrutor de segurança náutica e coordenador de projetos do Instituto Anjos do Mar estamos trabalhando há 21 anos nessa parte de resgate marítimo salvamento aquático cursos para os bombeiros do Rio de Janeiro São Paulo Paraná Santa Catarina e também para a Polícia Militar Ambiental e para o IBAMA no que concede a fiscalização e patrulha certificação de operadores de embarcação de fiscalização e patrulha e operadores de embarcação de resgate então nós temos hoje uma ah e solicitamos aqui em 2021 durante aquela mortalidade exacerbada de Jobartes a audiência pública para tratar do tema conseguimos aprovação na Comissão Turismo e Ambiente e na Comissão de Pesca e Agricultura para tratar do tema e que gerou um grupo de trabalho no Estado de Santa Catarina com a SDE e o IMA com recurso através da FAPESC para fazer um diagnóstico marinho-costeiro na área da uma milha o Instituto Anjos do Mar Brasil é um OSCIP certificado pelo Ministério da Justiça e celebrou esse convênio com termo de cooperação técnica com a IMA para fazer esse complemento do PMP uma vez que o PMP não tem essa atribuição de trabalhar embarcado no trato com a resgate dos animais exclusivamente o monitoramento embarcado se faz mas a parte de resgate por não ter essa atribuição específica no contrato e para isso a gente foi conversar inclusive com o presidente do IBAMA a gente sabe que existe uma forçante muito grande da Petrobras para extinguir o PMP inclusive o que seria um erro muito grave eu tenho que parabenizar aqui o PMP ao longo dos anos pelos dados que vem trazendo para que a sociedade civil e as entidades governamentais possam se posicionar em cima dessa mortalidade e eu queria colocar que a mortalidade ela é apenas das baleias apenas a ponta do iceberg nós temos aí centenas de milhares de tartarugas golfinhos toninhas pinguins pinípides e outros animais marinhos ameaçados de extinção ou não mas que são protegidos por lei morrendo todos os anos e o diagnóstico realizado pelo Instituto Anjo do Mar eu não vou entrar nele aqui porque foi apresentado já na Comissão de Turismo e Ambiente e na Comissão de Pesca e Aquicultura da casa mas ele visa um diagnóstico marinho costeiro com atendimento emergencial e auxílio e fiscalização como isso vocês vão fiscalizar as redes de pesca não nós vamos verificar quais são os pescadores que estão com o registro geral de pesca e fizemos em 2023 mapear essas redes de pesca georreferenciando a posição de cada uma verificar quem é que está utilizando esse petrecho informar os órgãos e gerar um banco de dados que possa ser utilizado para os anos futuros para tentar combater e mitigar essa mortalidade dos animais marinhos então a mortalidade de fauna marinha ameaçada é responsabilidade de todos nós entidades públicas e entidades privadas então parabéns aqui o Educa Mar pela pela coragem de encampar sem recursos necessários as ações eu enxergo como o Instituto Anjo do Mar lá atrás fazendo no peito e na raça às vezes sem recursos parabéns para vocês mas o que eu queria trazer bastante importante é que a mortalidade das baleias em 2021 foram 67 pelos dados oficiais do Instituto Baleia Jubarte em Santa Catarina mas nós sabemos que tivemos outras duas baleias rebocadas offshore então foram 69 baleias jubartes mortas 230 baleias jubartes mortas no Brasil no ano de 2021 apenas e com as outras espécies chegou a 300 baleias mortas no Brasil que é o que o Japão caça ilegalmente acho que o deputado Fabiano se equivocou por ele não estar na International Whaling Commission ele rotula como pesquisa mas é para comercialização 300 baleias mortas que é o que o Japão caça em águas internacionais nos sete mares então o PMT atuando como recurso público na salvaguarda da fauna marinha nós enxergamos é uma opinião nossa que ele tem responsabilidade subsidiária por reportar a pesca ilegal e a nossa fala com o presidente do IBAMA e o presidente do ICMBio esse ano de 2023 em Brasília foi nesse sentido que no próximo revisão do contrato o PMP possa fazer o mesmo que nós fizemos embarcado que o PMP possa fazer com essa pesca ilegal na beira de pesca na beira da água o que é a rede legal muitos se perguntam aqui poucos sabem a legislação pela lei federal rede fixa por poitas ou âncoras na beira do costão até 300 metros pela lei federal e uma milha da praia pela lei estadual ela é mais restritiva uma milha do costão e uma milha da praia proibida rede fixa seja ela de emale de superfície seja ela de emale de fundo pode ser rede feiticeira ou pano simples é ele igual da mesma forma então muitos pescadores nos diziam que ah mas o pano simples não mata tartaruga mata sim mata tartaruga mata golfinho mata toninha mata baleia o que malhar ali no cabo e enredar ou emaranhar vai ficar então nós temos esse levantamento feito para compartilhar nós queremos dizer que a captura incidental e a gente convive muito bem com ela e a mortalidade desses animais em área permitida em área proibida é crime contra a fauna inclusive na fiançada quando é a espécie ameaçada ou protegida por lei o IBAMA citou 300 francas da população e o Instituto Baleia Franca trouxe 500 essa discrepância nós precisamos então fazer o que nós estamos fazendo junto ao bombeiro militar que é capacitar os guarda-vidas civis para identificar essa pesca ilegal como ela ocorre como reportar isso para quem reportar isso para a gente em 2024 conseguir diminuir essa mortalidade que é de 40% a 60% relacionada a pesca ilegal então convido as entidades do PMP e da rede RemaSul a participar da rede de ações e informações de combate a pesca ilegal que agora se transforma em uma rede estadual em vez de só regional lá em cima em Itajaí e eu peço que a gente possa entrar através do grupo com discussões de revisão do protocolo principalmente com a formação do grupo de trabalho envolvendo a polícia militar ambiental e o corpo de bombeiros para especificar essas necessidades na exigência da portaria conjunta do MMA com o ICMBio e o IBAMA porque nós observamos que não existe nenhuma especificidade de exigência de operador de embarcação de resgate no protocolo isso é muito grave porque uma pessoa que tem um arraiz amador ou um mestre amador ou um capitão amador não está apto para executar resgate marítimo então quem estão aptos a maioria dos bombeiros militares tem essa além da condução o condutor de embarcação pública ele tem operador ou tripulante de embarcação de resgate e a mesma coisa deve ser adicionada ao protocolo inclusive fizemos a solicitação de vagas dentro do curso lá no Ministério do Meio Ambiente com o gabinete da ministra então a ausência identificamos também a fiscalização incipiente do IBAMA e sem efetivo até outubro de 2023 quando foram adquiridas as embarcações a gente está conversando lá em Brasília com o chefe da fiscalização nacional para que a gente consiga ter um aumento da fiscalização aqui em Santa Catarina e a gente também identificou uma ausência da capacidade de atendimento emergencial muito bem colocado pela Univille e pelas outras entidades porque não é atribuição atendimento emergencial embora seja um atendimento emergencial quando a baleia está enredada ou emalhada o atendimento com embarcações não é atribuição do PMP então a gente precisa melhorar no protocolo porque o que a gente entende como capacidade de atendimento emergencial uma a quatro horas estar na cena equipado com todos os equipamentos necessários o que a gente vê ocorrer e muitas vezes é 12 horas 18 horas 24 horas o que faz com que o score corporal desse animal seja um atoninho um golfinho uma tartaruga ou uma baleia decline abruptamente debilitado o animal principalmente uma baleia pelo peso das toneladas comprimindo seus pulmões contra o solo faz o que? que ele tem que ser eutanasiado então isso está diretamente relacionado com a sobrevivência dos animais a gente resgatou sete baleias vivas em 2021 emalhadas cinco adultas e duas filhotes por sorte o protocolo ainda não tinha sido em 2021 fonte baleia jubarte então só para terminar aqui não ser muito longo nós participamos do protocolo de encalhe da Remassu lá atrás na APA da baleia franca em 2010 e solicitamos inclusão no Remassu mas na época nós não tínhamos publicações com animais marinhos para que justificasse mas nós contribuímos com a indicação de especificação técnica dos petrechos hoje utilizados para o desencalhe e para o reboque dessas gigantes no caso da Cachalote só para terminar nós temos fomos a primeira equipe embarcada a chegar na praia com segurança com a moto aquática com dois operadores de resgate avançado prancha de resgate e potencial para passagem de cabos sem aproximação exerciva e aqui eu quero fazer um parêntese porque para operadores de embarcação de resgate que operam com ondas de 12 15 18 metros e são operadores avançados tem dois níveis de operador de resgate básico e avançado quem deve se posicionar são as entidades especializadas em resgate marítimo o Instituto Anjos do Mar Brasil é o único membro da Federação Internacional e as entidades irmãs do Chile da África do Sul dos Estados Unidos da Noruega da Suécia da Inglaterra utilizam o mesmo protocolo então quem determina a segurança ou a insegurança das operações e foi por isso que a Marinha do Brasil cortou o envio do rebocador porque o mar estava com 3, 4 metros de onda então a gente precisa debater mais essas questões com os especialistas de cada área e eu queria deixar só uma solicitação para que quando a gente tem a presença principalmente das francas que a gente possa criar junto ao CMBio e ao Ibama as slow zones as áreas de baixa velocidade principalmente ao redor dos portos que estão aqui dentro da APA da Baleia Franca e o porto de Itajaí a gente precisa criar esse protocolo que ainda não existe no Brasil obrigado obrigado Marcelo vou passar aqui para o Marciano vou passar para vou lá no banheiro rapidinho bom dia a todas bom dia a todos meu nome é Marciano mas eu sou terráqueo já de antemão aviso complementando a fala do colega eu penso que é muito importante que a comissão de pesca esteja presente nesse debate e que convide a deputada presidente da comissão de pesca para resoluções desta grande problemática ressalto que eu sou voluntário da Sea Shepherd do Brasil para quem não conhece a Sea Shepherd existe desde a década de 70 é uma das organizações mais combativas em defesa da vida marinha e temos um polo muito forte aqui em Florianópolis realizamos limpezas de praia mensalmente em diferentes praias recolhemos muito lixo cada vez mais lixo nas praias de Florianópolis então deixo aqui meu convite a todos para se tornarem voluntários da Sea Shepherd de nos auxiliarem nesse salvamento de vidas marinhas para complementar tenho duas dúvidas referentes aos especialistas que aqui compartilharam a primeira delas é quanto o mapeamento de berçários desses cetáceos houve-se há um mapeamento de onde que é feito esses berçários para que seja feita uma fiscalização efetiva de embarcações que não passem por esses berçários para que a gente combata a avistação do turismo de baleias que pessoalmente a mim nem deveria existir o turismo de avistação de baleias de vidri não deveria ser embarcado porque já coloca em risco diversos animais mas isso enfim é outros penso que esse mapeamento tem que estar muito esclarecido e exposto para embarcações para que não mais esse cruzamento e ocasione no crescimento das mortes desses cetáceos e outros animais marinhos como temos acompanhado para além disso foi citado aqui pelos profissionais quanto a equipamentos porque tem toda uma logística de protocolo de resgate o colega ali sugeriu até fazer uma junção de um protocolo estadual que eu penso que é muito não, não foi isso é criar exato criar um protocolo estadual que eu acho que é muito seria muito plausível como a senhora citou às vezes a comunicação fica tão tão ruidosa que as pessoas não sabem quais são os protocolos foram apresentados ali alguns pormenores dos protocolos para a gente eu creio que para a comunicação facilitar um dos caminhos seria esse e para além disso equipamentos a gente sabe que são situações situações o que está faltando de equipamentos para a gente fazer esse resgate foram citados de profissionais aqui de cordas parece que não tinha cordas o suficiente para fazer algum resgate específico e foram citados até uma solicitação de uma embarcação específica que estivesse disponível para fazer esse resgate adequado então a gente está falando de infraestrutura claro seguindo todos os protocolos profissionais especialistas nisso mas penso que também há falta de infraestrutura para que esses resgates sejam feitos de maneira adequada então é isso visitação de baleias com mapeamento de berçários esteja muito bem definido para que embarcações não passem por esses mapas e fortalecimento na infraestrutura seja cordas ou embarcações para a gente evitar e salvar mais a vida marinha melhor obrigado obrigado Marciano vou passar para Ana Carla e depois para Fernanda Miller bom dia pessoal é um prazer estar aqui junto com pessoas com nível de conhecimento de acompanhamento de experiência eu sou formada em engenharia florestal então não tenho muito conhecimento estou aqui mesmo para saber de perto como funciona porque o que aconteceu com a Caixa Lote em 2023 em novembro me chamou muita atenção pela repercussão que teve e principalmente por ver estar próximo às pessoas às comunidades e conversar e eles não saberem o que fazer e procedimento então a minha primeira pergunta e eu senti falta na colocação de todos é com relação à educação ambiental e assim quanto de recurso dos projetos e de tudo que vocês fazem desenvolve quanto que vai para a educação que é a educação ambiental da comunidade que são os primeiros que chegam quando acontece isso seja com a baleia seja com qualquer animal marinho quanto de recurso outra nessa mesma linha da educação ambiental temos uma porcentagem das comunidades ou de quantas pessoas elas são treinadas e estão cientes nesses projetos que você desenvolve digamos assim tanto por cento de recurso vai para a educação ambiental e da educação ambiental tantos por cento da população do bairro da cidade eles estão cientes eles são treinados eles recebem outra questão também com relação aos enredamentos é quanto dos pescadores eles recebem algum treinamento anual alguma coisa um monitoramento uma atenção de perto vindo dos recursos que vocês que vocês disponibilizam dos projetos porque a impressão que eu tenho que os projetos eles são eles são muito focados no monitoramento da baleia ou disso daquilo mas não é próximo da comunidade que é onde tudo acontece que é onde as coisas vêm sabe e eu gostaria de saber gostaria de saber se eu acessasse hoje o site do do PMP se eu encontro informações acerca da educação ambiental dos projetos lá que é um distanciamento é muito grande tanto de resíduo quanto de efluente ou de qualquer outra questão ambiental que a gente vai tratar se tem essa distância enorme de quem está encabeçando desenvolve os projetos e quem coleta dados ou a comunidade científica e de quem está lá na base que é onde tudo acontece a gente teve aconteceu agora também em dezembro se eu não me engano a gente teve a ocorrência de um tubarão que ele é ameaçado de extinção em Ponta das Canas a cabeça dele e o pessoal encontrou ali e assim ninguém soube chegou para a comunidade científica por meio de um vídeo do Instagram que fizeram daí teve depois uma reportagem é desconhecimento eu vejo que a comunidade costeira principalmente litorânea eles desconhecem a biodiversidade dos procedimentos que eles devem seguir em caso de acontecer alguma coisa outra questão é sobre como a nossa Santa Catarina ou até o Brasil em nível de Brasil qual é a troca com os nossos vizinhos que desenvolvem projetos de pesquisa sobre dados digamos que na Patagônia no sul argentino a gente tem uma interação com eles lá a gente tem troca de informações a gente faz esse tipo de coisa porque é tudo interligado a gente tem recursos para isso assim a Petrobras com todo o respeito mas o que ela precisa colocar para a sociedade para a comunidade litorânea o Brasil enfim para quem seja é recurso porque interessa também para ela o monitoramento de não estar muitas vezes poluindo não estar contaminando a praia ou enfim os oceanos então o recurso precisa vir tem uma porcentagem que a gente sabe que precisa vir para isso e para onde vai como a gente fica sabendo como é feito tudo isso e a comunidade principalmente no meu ponto de vista gente precisam saber precisam de um procedimento precisa de um treinamento se encontrar um animal morto o que a gente faz assim ninguém se assusta assim sabe pontos focais quem sabe nas comunidades trazer isso para mais perto é muito legal o que vocês fazem acompanhamento tudo mas a maioria da população desconhece só fica em cima a gente desconhece obrigado agora a Fernanda Miller bom dia pessoal obrigada Marquito por mais essa oportunidade de a gente estar lidando com uma questão tão importante aqui para para a nossa região eu notei que a gente tem uma capacidade técnica muito importante muito de alto nível né lidando com essa questão aqui de todas as pessoas presentes aqui mas realmente assim um ponto de fragilidade que eu vi foi essa questão dos equipamentos eu queria saber se existe algum tipo de planejamento né para a gente ter essa coda talvez seja uma coisa que não seja que precise só de um planejamento para conseguir os recursos anteriormente a temporada das baleias para a gente ter isso disponível e outra questão que eu vejo bem frágil como várias pessoas aqui falaram é a questão da pesca né porque é muito cômodo muito fácil para a gente ficar aqui sentado falando entre todas as pessoas que pensam muito parecido né e a gente não trazer quem é a causa disso tudo né claro que todos nós eu fico fora dessa porque eu eu considero que comer peixe que é uma coisa que é uma discussão muito difícil porque é fácil falar né não jogue o plástico na praia mas é muito difícil para as pessoas assumirem a sua parte da responsabilidade né a responsabilidade não é só lá do setor pesqueiro a responsabilidade é nossa nós somos consumidores né mas então trazer esse setor junto para essa mesa ou para os encaminhamentos que forem sair daqui para a gente de alguma forma tentar trabalhar junto com eles e outro ator importante realmente é a polícia ambiental que eu vejo aqui em Florianópolis eu também já fui voluntária da C-Shepard um tempo atrás e participei de algumas retiradas de rede e eles precisam ser fortalecidos né porque são eles que estão lá na na linha de frente achando essas redes e tirando essas redes também então é outra frente que eu acho bem importante a gente a gente lidar e outra coisa que eu queria saber é tem uma baleia encalhada a gente tem o PMP enredada quem a gente quem é o canal que a gente sociedade ó eu estou vendo aqui uma baleia que ela está com uma rede o que eu faço para quem eu acesso obrigada muito obrigado Fernanda eu passo agora para a mesa fazer as respostas as considerações e ajudar nos encaminhamentos também agradeço muito as manifestações as participações e vou passar antes de passar para a mesa vou passar para o deputado Márcio Machado pessoal eu tenho algumas agendas vou ter que me ausentar peço escusas para vocês mas eu busquei ficar o máximo possível aqui é tem alguns projetos tramitando que multa quem joga lixo no chão multa quem joga lixo no oceano nos rios e que é importante a gente estar monitorando também porque muitas vezes é travado e não anda não anda não anda então o processo legislativo não é como nós gostaríamos que fosse quero deixar aqui o apoio da secretaria da comissão de defesa dos animais deputado Marquito vamos marcar reunião com os órgãos competentes com os secretários nós precisamos que vocês estruturem o que é necessário o ideal há uma embarcação equipamentos para que a gente possa ir atrás se não der com o governo buscar com a bancada federal buscar com alguém fazer essas articulações porque de fato é muito importante e essa conscientização e multa tem que ser multado o que a gente pode colocar no código de defesa dos animais eu preciso que vocês deem uma analisada no código passe para o Marquito que é o contato com vocês aqui pode passar para mim também porque o que acontece a gente viu um caso que estava uma baleia daí o pescador achou que estava atrapalhando matou e fez um vídeo e cortou não sei o que a cauda dela sabe então a coisa totalmente será que isso não está acontecendo porque a gente não consegue observar isso ah Marcio a gente precisa também de drones puxa vida vamos comprar uns drones daqueles bem fortes mesmo para a gente poder buscar monitorar porque até então a pesca estava permitida a última caça pelo menos que eu vi nos estudos foi em 73 em Ibituba ah mas utilizava para colocar na construção civil depois era para fazer roupa no calçado no setor de couro então é até pouco tempo e a conscientização veio de fato a partir de 80 então a gente está ainda engatinhando a gente está ainda a gente acabou de nascer esse trabalho então aqueles antigos pescadores tem essa consciência acredito que não ah não porque era para tirar o toucinho que eles falavam para poder queimar e fazer isso e aquilo e aquele outro então pode contar comigo vamos marcar as reuniões a pauta bem clara marca uma reunião com o governador Jorginho para a gente entregar para ele em mãos com uma comissão para poder ir para frente a gente precisa ir para frente e vocês estão de parabéns em orgulho cada andorinha cada beija-flor fazendo sua parte para apagar o fogo da floresta obrigado obrigado deputado Márcio vamos contar assim passo para a mesa bom então gostaria de começar respondendo porque várias coisas foram colocadas aí que tem a ver com a questão da estrutura do PMP eu estava anotando aqui enquanto estavam perguntando então eu acho que é importante a gente ter claro que muitas das atividades foram colocadas pelo IBAMA para Petrobras são atividades de monitoramento e levantamento de informação por quê? porque esses dados não haviam então é uma coisa simples essa atividade está gerando impacto como é que eu sei? eu tenho que ter uma informação de antes para saber se a coisa está mudando se o ambiente está piorando então muito do que o PMP faz deveria ser uma obrigação de Estado e não da empresa poluidora então muito que se colocou a gente tem informação sobre berçário de baleias tudo isso isso é uma questão de pesquisa que deveria ser algo que o Estado faça a questão de pesca ilegal isso é uma questão de atribuição de órgãos que pela licença da pesca então assim eu sou muito eu tenho uma visão de que a gente deve compartimentalizar ações e integrar informações não se pode querer que o PMP resolva tudo pelo amor de Deus não me dão mais trabalho eu já não durmo mais não tenho fim de semana então eu acho que é importante a gente entender que muito do que as instituições estão fazendo agora é porque entrou recurso de onde veio esse recurso do licenciamento ambiental federal imposto pelo IBAMA para a Petrobras que é uma empresa que tem dinheiro nós temos muitas outras empresas que são potencialmente impactantes no ambiente que poderiam contribuir com recurso para várias das atividades que solucionariam muitos problemas que existem então eu acho que a questão do ordenamento pesqueiro é essencial isso aí todo mundo já sabe isso aí se discute o tempo todo a gente tem muitos animais como foi colocado a gente bateu esse ano 150 mil animais que a gente já registrou nas praias grande parte deles desde o início desde 2015 então grande parte desses animais tem interação com pesca só que não é só pesca eu gosto de sempre que eu falo o PMP nos deu uma noção de que a saúde do mar está mal a gente vê animais com muita doença colocar aqui doenças emergentes o que tem de trabalho acadêmico saindo dos veterinários envolvidos no PMP dizendo olha primeiro caso da doença tal no bicho tal primeiro caso da outra doença porque a gente está vendo que nós como sociedade estamos tratando mal o ambiente marinho e agora a gente tem dados objetivos e claros para poder dizer tá então eu acho que é muito que se falou é importante mas não pode jogar tudo para um projeto só acho que são várias ações que tem que ser tomadas para conseguir melhorar a gente tem quando falou agora de equipamentos no início do PMP foi feito um kit de desencalhe com uma série de equipamentos acordados isso é importante foi colocado no orçamento foi comprado e tem havido reposição às vezes falta uma corda no mercado porque não é corda ele não está falando de uma cordinha de amarrar cachorro não isso aí são cabos são fitas são coisas não é trivial então quando fala quando está está faltando corda você vai dizer mas eu tenho uma corda em casa não não é disso que a gente está falando então são equipamentos às vezes que são difíceis de encontrar mas se busca você vai atrás óbvio que qualquer contribuição de recursos das fontes diversas são melhores porque a gente não tem recurso infinito a gente tem mais do que tinha antes mas sempre falta a gente sempre tem alguma coisa a mais que a gente pode estar conseguindo adquirir de equipamento mais eu fui perguntar quando o Marcelo comentou a questão de pesca ilegal existe um outro projeto também fruto do licenciamento ambiental que é o programa de monitoramento da pesca que é o PEMAP que é executado ao longo de todo Santa Catarina também recomendo quem tem interesse de ver todos os projetos envolvidos nessa parte do licenciamento petrobras é comunica baciadesantos.com.br lá tem todos os projetos tem informação tem os relatórios tem acesso aos sistemas vale a pena olhar vocês vão ver a quantidade de coisas que é feito o PMP é um dos projetos tem outros ligados a educação ambiental tem outros ligados a conscientização então isso aí tem muitas frentes sendo atendidas dentro do que foi colocado para o licenciamento original André, só uma pergunta esse programa de monitoramento de pesca ele dialoga com a rede de pesca ilegal de Santa Catarina rede estadual? foi agora início desse ano final do ano passado teve um convênio inclusive da Univale com a Epagre para passar os dados sobre a pesca sobre a fiscalização de pesca eu já acho que não é nossa atribuição porque pensa assim assim como o PMP esse monitoramento da pesca é uma atividade que se vai nas comunidades pesqueiras para fazer um levantamento quanto pescadores onde que eles atuam tudo isso? a gente não pode atuar como fiscal não é nosso papel fazer qualquer tipo de fiscalização porque a gente depende de uma informação voluntária que é dada pelos pescadores então a gente tenta separar bem as coisas porque não é nossa função eu queria vão ter outras respostas mas eu tenho ainda umas questões pode ir por favor não pode por favor não acho que eu vou esperar ouvir de repente deixa eu ver aqui que eu anotei também algumas das perguntas essa questão das cordas que o André falou só especificando assim a gente agora a APA está com recurso para comprar mais um conjunto de cordas que a gente comprou lá no P pelo PMP em 2015 em 2016 um pouco depois a Univir também comprou e hoje simplesmente essa corda com a especificação que são cabos na verdade são cabos grossos com capacidade de tração para rebocar por exemplo uma baleia franca adulta encalhada viva não tem disponível no mercado hoje a gente tem o recurso a APA tem o recurso mas não consegue encontrar o material só dando um exemplo dos desafios que a gente também está enfrentando atualmente a questão de embarcação que já foi colocada solicitada é um dos desafios também mas é bem sempre importante a gente lembrar embarcação não adianta a gente ter uma embarcação nossa porque cada local vai exigir vai ter um cenário diferente como o Pedro bem colocou e vai exigir uma infraestrutura diferente por exemplo para rebocar a baleia franca adulta que entrou no canal de Laguna que foi o último encalhe que a gente teve em 2014 foi uma fêmea com filhote é uma baleia que provavelmente tinha ali em torno de 14 metros de comprimento a gente utilizou os dois rebocadores que fazem a travessia da balsa em Laguna ninguém vai ter esse rebocador na esquina de casa disponível para qualquer lugar são rebocadores também que tem baixo calado precisa ser uma embarcação assim para conseguir navegar numa região de baixo calado esses rebocadores eles não têm autorização para navegar em alto mar então tem que ter um outro tipo de embarcação quando encalhou uma franca juvenil de 9 metros de comprimento mais ou menos aqui no pantano do sul a gente conseguiu o navio faroleiro da marinha que é uma embarcação diferente com outra capacidade a jubate no norte de Floripa foi uma escuna com um motor específico então também tem que pensar nisso elas estão tentando localizar a gente tem que ter o acesso na verdade tem que mapear ter o acesso e ter também as empresas que disponibilizam só que quem faz o seguro de todas as embarcações quem é que se responsabiliza caso dê um problema então as embarcações também não vão arriscar a colocar a sua embarcação particular em uma situação que depois acontecer algum problema então tudo é muito tem que ser muito bem analisado cada caso é um caso em termos de educação ambiental a gente tem dentro do PMP a gente não tem um recurso x tantos mil reais disponíveis especificamente para fazer educação ambiental porém é uma das atribuições das equipes e das instituições contratadas então todas as instituições que executam o PMP elas atuam com educação ambiental elas desenvolvem ações cada uma na sua área de atuação e nós do Profranca especificamente dentro do nosso recurso do nosso patrocínio da Petrobras a gente tem diversas ações de educação ambiental tanto no nosso centro de visitantes lá na nossa sede que é na prédio Itapirubá em Bituba quanto em ações no centro de visitantes a gente recebe turistas mas recebe também a comunidade desenvolve trabalhos para a comunidade a gente também desenvolve o que a gente chama de ações especiais que são ações externas a nossa sede tentando ampliar ao máximo o nosso alcance dentro da nossa área de atuação a gente tem um trabalho em escolas também são concentradas na região do entorno ali da nossa sede nos municípios que fazem parte da Rota da Baleia que é em Bituba Laguna e Garopaba e nós temos um trabalho com os pescadores a gente tem duas ações uma a gente visita as comunidades pescadores conversando com eles conscientizando sobre o trabalho que a gente faz sobre a presença das baleias e trocando informações com eles o trabalho nas escolas visa inclusive atingir eventualmente os filhos dos pescadores e consequentemente as suas ferramentas para ampliar o alcance mas esse trabalho as suas duas ações diretamente com os pescadores a gente vai nas comunidades vai visitar as colônias de pesca e onde tem abertura a gente faz as exposições e hoje a gente está a gente já fez um mapeamento como eu falei antes das áreas de sobreposição entre as áreas de pesca e a presença das baleias francas dentro da APA da Baleia Franca e hoje a gente está embarcando com um dos pescadores ali da comunidade de Itapirubá todo mês para ver o trajeto que eles fazem a gente presencialmente está registrando isso e identificar potenciais interações e como que a gente pode trabalhar junto com eles isso é fundamental sempre não é a gente querendo impor nenhum tipo de ação nenhum tipo de ajuste mas identificar junto com eles formas de melhorar ou de minimizar a interação como eu falei antes teve uma pergunta também sobre a interação com países vizinhos da nossa parte como a gente pesquisa as baleias francas que migram e também vão para a Argentina as francas elas têm o sul do Brasil como área de reprodução assim como a região do Uruguai a costa do Uruguai e da Argentina e elas fazem essa mesma migração elas saem da Antártida da região antártica onde elas ficam durante o verão se alimentando e vêm para esse nosso litoral aqui do Atlântico Sul ocidental para se reproduzir e a gente está comparando e aí na questão da interação a gente comparando as fotografias que a gente faz aéreas das francas aqui a gente viu que tem baleias que vêm para cá que utilizam também a costa da Argentina e do Uruguai então a gente está sempre trocando informação interagindo quem trabalha com pinípides que são os animais que frequentam também colônias ali no Uruguai e na Argentina também trocam informação as equipes do PMP também trocam informação então a gente dentro das especificidades de atuação de envolvimento de pesquisa e monitoramento de cada instituição sempre está interagindo especialmente com a Argentina que é o nosso país com o Uruguai e a Argentina que são os países vizinhos para onde essas espécies migratórias também vão para onde elas também vão estaremos juntos no CMP que é o plano de manejo e conservação dentro da Comissão Internacional da Baleia reunidos esse ano a reunião está sendo sediada pelo Brasil de novo que foi há dois anos atrás em Curitiba e daqui a duas semanas será em Santos com todos os pesquisadores que trabalham com baleias francas no Atlântico Sul-Ocidental e inclusive participação de alguns de fora do Brasil para dar suas contribuições reunidos em Santos durante dois dias para discutir as necessidades de conservação e manejo para essa espécie em toda a sua área de ocorrência no Atlântico Sul acho que das coisas que eu anotei acho que era isso o Marcelo falou alguma coisa eu peguei pela metade a informação eu estava aqui anotando alguma coisa e queria que você repetisse sobre uma informação que falou do Instituto Baleia Franca mas eu acredito que seja o que eu falei que é o Projeto Franca Austral hoje sobre o número de baleias eu falei 300 na época da caça é que a redução isso é que a redução populacional eu não tinha pego esse começo aí a redução populacional na época da caça a estimativa é que se chegou a ter cerca de 300 baleias francas quando a gente mas se for comparar com a população original era cerca de 80 mil baleias francas isso em todo hemisfério sul e hoje a gente tem a estimativa mais atualizada é de que nós já temos de volta frequentando a costa brasileira pelo menos 500 fêmeas reprodutivas a gente ainda não consegue estimar os machos porque os machos não vêm com regularidade para cá mas obviamente além das fêmeas a gente tem os filhotes que nascem aqui que eu não vou saber de qual o número agora mas todo ano a gente tem em média cerca de 60 nascimentos de filhotes de baleia franca e muitos desses filhotes estão retornando para o Brasil a gente já consegue já tem retornos essa baleia inclusive que encalhou em 2003 na época ela era um filhote de um ano ela nasceu em 2002 a gente tem o registro do nascimento dela não do parto mas o registro dela no ano anterior que foi o ano que ela nasceu é Sunset a gente deu o nome para ela inclusive ela encalhou em Laguna em 2003 e a gente reavistou ela em 2017 com um filhote dela então a gente está começando a ter os retornos de filhotes que nasceram aqui no Brasil dá para dizer que a população de baleia franca está começando a recolonizar a costa brasileira então isso é uma recuperação populacional muito importante a gente está precisando monitorar e aí também foi falado sobre a questão do mapeamento de áreas de berçalho a própria APA da baleia franca ela é um mapeamento que nós realizamos na década de 80 entre 80 e 90 identificamos a principal área de ocorrência aqui no Brasil e propusemos ao governo federal a criação da APA que hoje existe e já completa 23 anos de existência foi criada no dia 14 de setembro de 2000 então isso é uma conquista muito grande que a gente teve em termos de políticas públicas e gestão para a conservação das baleias francas aqui no litoral brasileiro então a gente vem constantemente analisando os nossos dados a gente tem tido oportunidade e mais recentemente com o patrocínio da Petrobras a fazer voos sobre voos de monitoramento e fotoidentificação para além da área da APA especificamente no ano passado nós fizemos sobrevoos desde o Chuí até o litoral do Paraná esqueci a praia agora mas antes do superagui quase no final do litoral do Paraná quase no norte do litoral do Paraná não lembro direito a praia esqueci mas enfim a gente teve a oportunidade de fazer um sobrevoo e sempre que a gente consegue a gente amplia essa área a gente faz para justamente monitorar esse crescimento e recuperação e possivelmente ou potencialmente identificar outras áreas de berçário para essa espécie com relação a Jubate as áreas de concentração estão todas lá no sul da Bahia que é um monitoramento feito pelo Baleia Jubate eles fazem sobrevoos também não só no litoral da Bahia e norte do Espírito Santo mas ao longo de todo o nordeste do Brasil eles têm feito inclusive agora eles estão atualizando essa estimativa de 20 mil indivíduos e ontem a Marcia Engel que era coordenadora do Jubate me informou que esse número vai aumentar muito assim que eles conseguirem consolidar e finalizar essa análise e é o reflexo que a gente está tendo aqui a gente está vendo mais Jubates aparecendo aqui na nossa costa mas em princípio não tem outras áreas de berçário ainda mapeadas não por falta de mapeamento mas porque não foram identificadas áreas para Jubate além das áreas que já estavam consolidadas e para Franca além da APA da Baleia Franca temos uma importância uma importante ocorrência no litoral norte do Rio Grande do Sul que vem sendo monitorada também mas ainda não dá para se dizer que é um berçário no entanto todo o litoral sul do Brasil especialmente ali a APA da Baleia Franca até o litoral do Rio Grande do Sul é uma área onde a gente vê com grande frequência com o nascimento as fêmeas que vêm grávidas para o nascimento dos filhotes então são áreas que a gente precisa muito cuidar e prestar atenção focar os nossos esforços de conservação para garantir que essa espécie continue se recuperando e a população aumentando aqui no nosso litoral e que se torne potencial para o turismo eu não vou entrar nos detalhes nos méritos do turismo embarcado ou não mas o fato é que a atividade turística de observação de baleias se ela for feita de forma cuidada sustentável ou quer seja de terra ou embarcada não só para a Baleia Franca quanto para a Jubate elas vieram como uma alternativa à caça uma alternativa econômica super importante para as comunidades costeiras e é a bandeira que o Brasil levanta em todos os fóruns internacionais especialmente nas reuniões da Comissão Baleia Internacional e não só o Brasil todos os países que lutaram lutam por muitos anos lutaram por fim da caça e continuam lutando para manter a moratória que está vigente as proibições no mundo inteiro é uma bandeira fundamental como eu disse desde que feito de forma consciente sustentável ordenada organizada nos locais onde pode ser feito da melhor forma que for identificada de acordo com os hábitos e os locais de frequência de cada espécie é uma bandeira fundamental para a gente continuar garantindo e mostrando para todo mundo que uma baleia viva vale muito mais do que morta era isso obrigada mais alguém por favor advogo nesse processo que trata então da suspensão do turismo embarcado aqui em Santa Catarina eu acho muito importante a gente frisar que aqui em Santa Catarina existe toda uma questão especial geográfica as enceadas são pequenas rasas em formato ferradura então existem estudos comprovando que não se pode desligar os motores das embarcações porque a baleia franca fica a 20 30 metros da costa os barcos ficam na zona de arrebentação para poder fazer o avistamento por conta disso esse turismo está suspenso há 10 anos e a APA da baleia franca participa desse processo no caso ela é ré e ela até hoje não conseguiu apresentar um estudo conclusivo de que uma embarcação pode desligar o motor a gente tem uma portaria do Ibama a 117 bar 96 que para garantir a eficácia da lei que proíbe o bonestamento de cetáceos no Brasil então faz o que depois a 100 metros de uma baleia é obrigado a desligar ou botar em ponto neutro uma embarcação 50 metros que a baleia começou a se afastar pode fazer então religar os motores então o que a gente tem visto essa é uma questão fundamental que tem que ser debatida aqui em Santa Catarina é uma zona adversária como foi colocado aqui é uma zona extremamente importante a gente tem uma responsabilidade mundial com relação a isso e eu tenho visto então não existe até hoje uma defesa técnica de que esse turismo possa acontecer justamente porque se desligar não se pode desligar os motores as baleias francas são curiosas são mamíferos então os bebês se aproximam das embarcações nesse caso a mãe vai junto com o bebê e você não pode desligar o motor então você tem ali a poluição acústica risco de acidente inclusive para os turistas então acho que isso é uma questão também bem importante da gente trazer aqui para essa casa para discutir isso então não existe aqui em Santa Catarina um estudo que diga é sustentável esse turismo não ele é de risco para as baleias de risco para os turistas entendeu e a baleia franca o comportamento dela segundo a USP é abandono de área quando ela se sente extremamente molestada por isso que a gente não tem mais berçário na costa do Rio de Janeiro e São Paulo aqui se manteve o berçário justamente por causa dessa situação as fontes de molestamento ainda não eram tantas mas a gente tem 10 anos de um processo que suspendeu durante 10 anos tudo se potencializou se potencializou o número de redes ilegais o trânsito de embarcação o porto de Ibituba dentro do berçário da baleia franca foi duplicado cada vez mais recebendo navios de grande porte cada vez mais trânsito de navios ali entendeu então tudo isso tem que ser levado em conta então eu acho que é muito importante a defesa desse turismo aqui porque essa fala de você falar a baleia agora como a gente não pode mais matar vamos então fazer um turismo para ter um ganho em cima dela isso é uma visão completamente equivocada sob o ponto de vista de educação ambiental consciência ecológica então o que a gente tem que ter aqui é fomentar o turismo de avistamento por terra que Santa Catarina é abençoado nesse aspecto temos diversos mirantes naturais mirantes que já foram construídos a baleia franca pela capacidade de flutuar ela fica a 20 metros aqui no Morro das Pedras a gente em seguida vê baleia não há necessidade de botar um barco dentro da água que é a despesa para o poder público o ICMB eu 20 anos de APA da Baleia Franca não tem uma embarcação para fiscalizar talvez tenha agora Renata depois de todos esses anos sempre a gente batendo nessa tecla então a gente faz a denúncia não tinha uma embarcação para ir ver a situação então uma APA marinha costeira então é tudo isso eu acho que verbas tem que ser concentradas para educação ambiental estudos de preservação e não fazer criar mais uma fonte de molestamento direto nesses animais então quando se falar do turismo embarcado aqui em Santa Catarina eu quero que todo mundo tenha bem ciência disso não existe um estudo que diga esse turismo acontece de forma sustentável agradeço eu gostaria de reforçar aqui endossar as palavras da doutora Renata Fortes com relação ao turismo embarcado só se apresenta a professora Paula pois não eu sou a Paula Brieger sou professora aposentada do departamento de ecologia e zoologia atualmente sou coordenadora do observatório de justiça ecológica da UPSC rapidamente então eu endosso as palavras da doutora Renata Fortes e eu até gostaria de dizer também só um adendo com relação a essa alternativa a caça a impressão que a gente tem se a gente lançar um olhar não antropocêntrico parece que os animais estão sempre nos devendo alguma coisa já que a gente não pode caçá-los então eles vão ter que nos entreter de alguma forma então mesmo que isso seja em detrimento deles eu fico imaginando uma maternidade onde tenha pessoas no corredor correndo gritando ruídos eu acho que qualquer ruído por exemplo de um barco é uma forma de molestamento mesmo que não haja choque que não haja nenhum contato mais primário com as baleias mas assim esse foi só um endosso um comentário mas a pergunta que eu queria fazer para o pessoal que poderia responder a questão técnica da eutanásia eu sou a favor da eutanásia em muitos casos eu acho que realmente é uma forma de bem-estar ao animal mas eu fiquei um pouco surpresa com essa questão do explosivo e eu pergunto se não poderia ser aplicado algum protocolo que já é aplicado a outros mamíferos por exemplo e eu imagino que como os anestésicos que fazem aprofundamento anestésico eu não sou veterinária sou apenas bióloga mas eu imagino que como é um procedimento muito caro muito custoso talvez a barreira seja só a financeira ou talvez não então essa é a minha pergunta se seria possível algum protocolo que já é aplicado para outros mamíferos voltamos aqui por favor não vou esquecer todas as perguntas vou começar pela pergunta do Marquinhos Marquito sobre a responsabilidade de quem é de um animal offshore ou até na arrebentação é uma responsabilidade federal e aí depende se está fora de humanidade de conservação ou se está dentro de humanidade de conservação e quando a gente fala a responsabilidade é a responsabilidade de em conjunto com a rede fazer o acionamento para ver qual é a melhor solução para aquele caso às vezes a via inversa a rede acionada e ela informa a autoridade ambiental do que está ocorrendo e a gente faz o acompanhamento isso serve para a baleia serve para outros animais então a responsabilidade é federal e por isso está havendo regulamentação está havendo controle dentro dos protocolos internacionais algumas perguntas prevenção é a solução tudo que a gente discutiu aqui tanto o encalhe quanto o enredamento desenredamento é aspirina para quem está com câncer é paliativo mas ao mesmo tempo é uma resposta para o bem-estar animal necessária não só à sociedade mas para aquele indivíduo e no caso de algumas espécies como a baleia franca isso tem algum impacto na conservação da espécie como um todo também você tem um número reduzido de animais então aquilo deixa de ser só um paliativo e tem uma importância de conservação mas vocês tem que ter bem claro que não é rede ilegal só que está matando os animais a maioria é rede legalizada então não é só fiscalização porque a fiscalização vai chegar lá a rede está legal vai dizer oi bacana vou deixar e vai embora então o trabalho é muito maior do que isso uma alternativa que eu acho bem interessante e para ser tratada pelo legislativo aqui é a pesca assistida de rede fixa que é a lei a norma que foi estabelecida em São Paulo que é o cara que é responsável pela rede tem que estar a 500 metros 400 metros de lá para tirar qualquer animal que venha a cair nela mas a gente tem que ter bem claro que estão só não de pesca legal também que pega animais legais o Ibama tem ações esse ano inclusive previstas e aí eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje no Ibama voltadas para isso para a Baía da Bapitonga para tirar rede antes da época de Toninha para a área da APA da Baleia Franca para tirar redes antes da redes ilegais que é o que a gente pode tirar mas isso não vai resolver o problema a gente tem um problema que vai muito além disso educação ambiental além do que a Karina falou que ela faz tem vários o Mar de Ideias tem um projeto exclusivo com enredamento tem várias instituições trabalhando com com educação ambiental nesse sentido mas infelizmente é assim o pescador sabe quando ele está certo e quando ele está errado dizer que pescador eu não estou falando da comunidade pescador não sabe todos sabem quando estão certos e estão errados não tem essa conversa e se não sabe deveria saber porque se a profissão dela é aquele ela não pode dizer que não sabe se nenhum de nós pode dizer que não conhece uma legislação muito mais quem tem o labor relativo a isso sobre a questão do sentar no mérito do turismo embarcado se é bom se é ruim o antropocentrismo é discussão filosófica indo para a prática nós temos duas decisões judiciais e hoje a decisão está no judiciário e assim vai permanecer até que se tenha uma decisão e hoje a decisão é para o ano que vem já tomada de que vai se autorizar as embarcações é uma obrigação do Estado do Governo Federal fazer isso eu estou tratando esse assunto as decisões do juiz são essas então vai ser tratado assim o ano que vem porque órgão federal cumpre decisão judicial houve uma dúvida sobre os equipamentos os equipamentos são caros de desenredamento são muito específicos são todos importados está havendo um esforço algumas instituições adquiriram com o próprio recurso o CMA está havendo uma possibilidade de financiamento eu mesmo tive uma reunião com o World Conservation Society uma semana atrás tentando ver de compra desses equipamentos para equipar essas duas equipes que são do centro do Estado e do norte do Estado que são os que não tem equipamento ainda mas é um equipamento bem específico tem que ser importado tem que ter reposição então claro qualquer outra fonte de financiamento para isso a Cris tem ela pode atualizar os valores depois ela que comprou ainda tem a questão de duplicar o preço quando vem por causa das taxas de importação e tal que a gente tem que tentar trabalhar com isso mas basicamente acho que faltou alguma pergunta que seria para o Ibama o que que tem o certificado é feito pelo ICMBio pelo CMA e eles hoje a gente estabeleceu que são dois treinamentos um treinamento inicial para a gente fazer a triagem de quem tem habilidade para as mil posições gente a gente está falando de laçar um animal de 30 toneladas é só isso tá então é um negócio muito complexo e tem várias posições não só os dois que vão estar fazendo o corte todas essas pessoas são treinadas duas vezes e diante desse desempenho elas são habilitadas ou não o meu papel é só treinar quem está fazendo isso hoje é o centro de mamíferos aquáticos a partir dos resultados que nós instrutores dizemos daquelas pessoas o treinamento já é muito perigoso tivemos acidentes sérios em São Paulo o ano passado só uma correção técnica sobre o que você falou a questão e eu não sou especialista mas a questão de não estar utilizando outros berçários é pela diminuição da população não é porque aqui é melhor e lá esse ano apareceram duas fêmeas de baleia franca com filhotes em Ilha Bela então a medida que a população for crescendo ela vai reutilizar sim os berçários de outros locais isso é o que diz a ciência fazer conjecturas enfim acho que aqui não cabe um estudo da USP são milhões de pesquisadores aqui quatro que participam do comitê científico internacional enfim então acho que eu respondi a maioria das perguntas e agora a Cris seria importante ela falar sobre a eutanásia e quando eu falei só um detalhe quando eu falei do explosivo eu falei que não se usa justamente pelo impacto que isso tem na população mas seria o método mais o uso de medicamento tem várias implicações também e a Cris vai detalhar isso para você certo eu fiz algumas anotações aqui mas eu já vou começar pela eutanásia o Leandro comentou do explosivo por quê? porque é utilizado nos países na África do Sul na Austrália Nova Zelândia é um método aceito em caso de encalhes em massa principalmente de baleias pilotos no mundo inteiro é feita porque são centenas de animais eles utilizam aqui no Brasil a gente utiliza o método químico a gente segue o primeiro caso de eutanásia que nós tivemos aqui no estado foi uma baleia franca em 2010 nós já utilizamos o método químico em 2000 esse trabalho foi publicado referenciado em todos os trabalhos que falam sobre eutanásia em baleias em 2014 foi publicado um método muito semelhante ao nosso com medicamentos que são ambientalmente amigáveis que não tem uma vida longa no meio ambiente então é isso que a gente utiliza agora o que acontece a gente faz uma sobredosagem o animal ele entra em estado anestésico lógico o veterinário sempre assistindo a gente checa todos os sinais clínicos e é realizada a eutanásia então aqui no Brasil a gente realiza a eutanásia química seguindo protocolos que eu comentei que estão dentro da Comissão Baleia Internacional e a gente tem assim não é uma coisa simples a gente tem uma agulha específica sobre os medicamentos sai caro mesmo em 2010 a gente teve a doação de medicamento em 2010 foram 15 mil reais em 2010 e hoje graças ao PMP nós temos as instituições para que já teve instituição no Rio de Janeiro comprou todo o medicamento e ficou lá venceu e teve que jogar fora então a gente dentro do PMP aqui em Santa Catarina cada instituição tem uma quantidade e se a gente juntar todos vai ser suficiente para a gente fazer uma eutanásia e o ano passado com a Caxalote a gente teve a ajuda do Dibéia também que conseguiu medicamento que se fosse possível fazer a eutanásia da Caxalote tinha medicamento das instituições e do Dibéia também nos ajudou aqui em Florianópolis eles ajudaram bastante para conseguir a medicação então assim aqui a gente faz só química dentro de todos os procedimentos veterinários certo? e esse protocolo ambientalmente saudável é o porquê antes assim a gente não utilizou mas em dois antes desse trabalho de 2014 eles usavam alguns medicamentos fora do Brasil que foi feito um estudo que o medicamento ficava viável por muito tempo em carcaça enterrada por isso que nós utilizamos esse procedimento que o medicamento ele degrada e não fica vários anos no meio ambiente então a gente tem todo esse cuidado de não deixar nada na praia para que também não tenha outro impacto ao meio ambiente a gente segue todos os protocolos e só assim nesse ponto de eutanásia deixar claro que a eutanásia não é uma decisão porque o animal vai ficar 18 horas encalhado é uma decisão técnica e por questão de não conseguir por saúde pela saúde do animal e pela assim possibilidade principalmente de ambiente segurança da gente desencalhar porque demora para atender e demorar em atender assim todo mundo reforçou não é uma demora hoje em dia com o PMP a gente tem desde 2010 tem nas nossas caixinhas quanto tempo que a gente tem que chegar a primeira pessoa para atender e com o PMP agora em meia hora a gente tem alguém no local sempre tem alguém no local para atender e seguir a cadeia de decisões então o atendimento é rápido as equipes estão lá para fazer o atendimento do animal rapidamente e tomar as decisões a decisão muitas vezes não é rápida mas os nossos casos de atendimento em 24 foi 24 horas a jubarte ali da APA que a gente que foi resolvido 48 horas menos de 48 horas então assim a gente tem uma resposta assim a resposta de atendimento da equipe que está lá é praticamente imediata as equipes estão nos locais sempre a equipe do PMP está sempre nos locais atendendo se for dentro da área fora da APA do PMP a APA na equipe da APA vai até o local então a gente tem uma resposta e tem toda a logística a ser seguida para que o procedimento seja feito da forma correta porque não adianta a gente ter uma resposta rápida e da uma forma correta que vai colocar a equipe em risco ou o animal em risco então assim para deixar claro isso que não é a gente a boa resposta não é a resposta mais rápida a boa resposta é aquela que a gente siga todos os procedimentos e tenha segurança para o animal e para as pessoas Pissarras fora da APA Pissarras está dentro do PMP mas aí é com o André acho que foi uma situação bem pontual talvez a todos só para deixar claro que uma resposta rápida não é a melhor resposta foi em Mali ou foi em Cádio? em Mali é diferente é diferente já que a gente falou dos em Mali em relação à embarcação hoje a APA tem embarcação a gente precisa sempre no mínimo de duas embarcações bote de ataque bote de apoio a APA tem a R3 tem e semana passada a Polícia Ambiental recebeu através do Fundo de Bens Lesados duas embarcações que estão aqui em Florianópolis e uma das embarcações inclusive foi pensada a partir de 2021 que eles sempre nos ajudam nos casos e foi pensada para a fiscalização para a retirada das redes ajuda na fiscalização são embarcações grandes com autonomia maior do que os barquinhos que eles tinham na época que a gente não conseguia fazer praticamente nada então a Polícia Ambiental está agora com embarcação foi entregue segunda-feira passada foram entregues duas embarcações para a Polícia Ambiental através do Fundo de Bens Lesados então eles estão tem um policial que está treinado um policial ambiental e as embarcações agora eles têm só para como eles não estão aqui só para informar e tá e da Caxalote também assim que só reforçar a Caxalote estavam todas as instituições presentes e para demonstrar que não havia condições a gente não teve condições a gente foi atrás dos medicamentos mas nem para a necrópsia a gente conseguiu colocar o animal para cima da areia porque não havia condições ambientais seguras para nem para colocar o animal em seco para fazer a necrópsia então tem situações que a gente nem a necrópsia a gente consegue fazer só para da praia da praia mesmo da praia ambiental a gente não tinha exato tá gente eu tô com uma questão aqui que a gente assim a gente tá numa reunião ampliada ela tem um tempo que seria no máximo de uma hora tá isso aqui virou uma audiência pública mas é pela eu acho que assim pelo que a gente conseguiu é eu acho que isso demonstra o tema importante eu particularmente quero dizer que é o seguinte eu acho que esse tema é fundamental ser debatido amplamente na sociedade se a gente tem evidências científicas demonstrando o aumento populacional dessas espécies no nosso litoral se a gente vem de uma tradição histórica de caça se a gente vem de uma tradição que a gente tá mudando e pra mudar essa cultura é preciso um amplo debate da sociedade e conduzir esse debate com qualidade e eu quero dizer isso porque se a gente não conduzir isso com qualidade a gente vai levar trazer enormes conflitos sobre essa presença e as relações humanas com essa presença então assim eu quero dizer que a gente tá aqui comprometido com a questão primeiro de dar ampla publicidade divulgação e informação pra população pra elas terem instrumentos pra saber a quem procurar e a quem acionar em casos de encontro com esses animais em praia em alto mar na arrebentação então isso é uma tarefa que a gente precisa conduzir e eu quero pedir o apoio de vocês pra gente poder dar os encaminhamentos assim porque a gente ia fazer exclusivamente na comissão de turismo e ambiente a gente chamou a comissão de bem-estar animal entendendo que o deputado Márcio é um parceiro pra gente dar os encaminhamentos no ponto de vista político ele cumpre uma função importante ele é do governo da bancada de governo ele tem relações diretas com as instituições estaduais e isso traz essa condição pra gente poder fazer encaminhamentos concretos e dar responsabilidade pra quem tem outros interlocutores além disso eu acho que muitos pontos que foram levantados aqui eles tem a interface com a comissão de pesca e aquicultura é importante a gente entender que a gente pode avançar nisso eu vou pedir o apoio do deputado Márcio porque eu tenho a gente tem as questões políticas que dificultam às vezes essas relações até mesmo o ponto de vista do direcionamento então a gente pode conduzir esses pontos pra que o deputado Márcio dialogue com a deputada Ana Campagnolo a gente enquanto comissão de turismo e ambiente quer participar do debate obviamente mas tentar construir essa ponte através da comissão de bem-estar animal então assim vamos lá a gente tem um encaminhamento concreto que é o compromisso desse grupo e também das contribuições que foram colocadas pra constituir um grupo de trabalho na perspectiva da construção do protocolo estadual certo? isso para encalhe e desenmalhe em malhe encalhe especificamente isso segundo nós temos aí a portaria que foi constituída no âmbito do governo federal certo? que já é instrumento pra gente divulgar a população sobre como ser orientada nesses casos acho que esse é um ponto o segundo é através da contribuição de vocês a gente fazer comunicação bem direta com a população quando encontrar animais mortos encalhados em malhados ou mesmo debilitados em qual condição eles acionam qual instituição seja no sul do estado no centro do estado no norte do estado a gente fazer isso com uma comunicação bem direta trazer a TV a LESC a comunicação da LESC pra poder fazer essas informações acho que isso a gente pode trabalhar em conjunto pra poder auxiliar auxiliar nessa grande angústia que é a população quando encontra essas questões o terceiro ponto que o deputado Márcio se colocou à disposição que é o que são esses equipamentos esse kit qual o valor deles e o deputado Márcio colocou à disposição de dialogar com a bancada federal e com o governo do estado pra conseguir essa intermediação então acho que ele se colocou nisso a gente tem que entregar essas condições materiais pra ele nos dar o retorno sugestão a gente na APA da Baleia Freire a gente fez umas emendas e uma delas era a criação de um fundo pra que a gente consiga ter recurso tanto pros cursos quanto pros acionamentos de encalhos e enredamentos que a gente tem aqui então já está em Brasília no legislativo pra gente ter essa proposta que a gente fez pra criação desse fundo talvez seria interessante buscar isso tá o que a a Isabelle que é da secretária aqui da comissão tá orientando é que o fundo pode ser criado dentro da lei ou do decreto de protocolo estadual como instrumento do protocolo então a gente pode pensar sobre isso e conversar depois nesse grupo de trabalho tá é vamos lá só pra eu não me perder aqui tem mais uma questão que é o compromisso de articular uma reunião em conjunto com a comissão de pesca sobre os conflitos em relação às redes de espera e aí vocês trouxeram aqui uma uma referência de São Paulo do estado de São Paulo espera e cerco tá a gente discutir nessa perspectiva eu acho que em relação a isso depois o tema central que a gente tem discutido que apareceu aqui no debate com a participação obviamente das instituições é a questão do turismo de observação de baleias embarcado ou turismo de observação de baleias em terra né esse é um debate que está profundamente é um debate que precisa avançar que precisa ser resolvido porque ele é muito determinante sobre a cultura econômica e essa cultura colocada para o desenvolvimento da própria atividade e do monitoramento e da da presença da própria APA da Baleia Franca nesse processo a gente precisa criar uma cultura sobre a importância da sanidade de conservação e que cada vez mais vai se tornar amplamente importante eu também tenho uma avaliação sobre essas condicionantes que quando se apresentam dentro do estudo de impacto ambiental da ampliação do porto eles são minimizados e a gente precisa ter esse debate mais aprofundado eu vindo e oriundo a gente inclusive tem um debate aqui na comissão de turismo e ambiente com turismo de base comunitária que a gente tem promovido tem instituído esse modelo a gente tem uma avaliação sobre as condições que Santa Catarina tem para o turismo de avistamento em terra eu acho que a gente tem uma condição muito diferente de muitas outras realidades globais inclusive e isso precisa ser valorizado porque isso pode trazer o desenvolvimento local com muito mais ênfase com muito mais promoção de recursos desenvolvimento econômico do que a gente agora transformar esse debate num campo de batalha eu acho que a gente tem que avançar nesse processo acho que as instituições estão promovendo isso a partir dos instrumentos jurídicos é importante se não fosse isso também esse debate não apareceria como está aparecendo e por isso a comissão de turismo e ambiente ela está disposta também para ajudar e colaborar nessa discussão e nesse desenvolvimento acho que o nosso objetivo aqui é ir minimizando os conflitos que vão acontecendo agora com as visitas das nossas queridas no nosso litoral a gente entendendo e eu tenho um entendimento profundo sobre saúde única e sobre o que esses animais têm trazido de informação sobre o que enfrentaremos e o que já estamos enfrentando em termos de saúde sociedade e meio ambiente e essas espécies especialmente o que vem acontecendo e essas evidências que o monitoramento vem trazendo para a gente é profundo para a gente avançar inclusive numa sociedade que precisa dar passos a frente senão a gente está indo para um lugar que é bem preocupante então acho que o trabalho de vocês é muito importante e que bom que a gente tem esse plano de monitoramento hoje o programa de monitoramento que traz informações para subsidiar cientificamente essas ações então quero também dizer que a comissão turismo e ambiente está aqui para colaborar nesse processo então dado esses encaminhamentos eu agradeço a presença de todos e todas eu vou dar por encerrada essa reunião ampliada e a gente vai depois informando desses passos desse compromisso que a gente assumiu aqui enquanto comissão em conjunto com o deputado Márcio da comissão de bem-estar e mal muito obrigado a todos e uma boa tarde e uma boa tarde e uma boa tarde e uma boa tarde